Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4 Howdy! Aqui é Fernando Lima e este é o Desabração do Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, o grande Eric Gorgens, ele que é graduado em Engenharia Florestal e mestre em Ciências Florestais pela Universidade Federal de Viçosa. Ele possui especialização em Gestão Florestal pela Universidade Federal do Paraná e é doutor em Recursos Florestais pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP. Ele passou por empresas como a Votorantim Metais e a Companhia do Vale do Araguaia. E atualmente ele é professor do Departamento de Engenharia Florestal na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJM e coordena o TriLab, onde orienta e desenvolve trabalhos na área de manejo e monitoramento de florestas. E em 2019 ele liderou a expedição Jariparu, que encontrou e documentou árvores gigantes na floresta amazônica. Pessoal, tinha um tempo que eu queria conversar com o Eric, a gente bateu um papo sensacional. O Eric é um pesquisador super completo, ele tem um grande conhecimento técnico em tudo que ele faz, estuda profundamente e tem aí uma grande capacidade analítica, a formação dele foi muito nessa direção, mas também tem uma visão de campo, trazendo informações super bacanas do setor florestal para a gente, e aí um perfil diferenciado muito bacana. Então fiquem ligados, fiquem ligadas, foi um prazer enorme conversar com o Eric, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pessoal, lembrando lá das nossas redes sociais, o Desabraçando Árvores Podcast, lá no Facebook, no Instagram, o arroba Desabraça, e no Twitter também, arroba Desabraça, e lembrando também que temos um canal no Telegram. Então galera, nós curtimos aí essa questão da rede social, mas nós usamos as redes sociais para divulgar o nosso podcast, afinal de contas, o nosso projeto é um projeto de divulgação científica no formato podcast, então sigam lá os nossos podcasts, o Desabraçando Árvores, o Que Bicho É Esse e o Que Bicho É Esse Crianças, lá no Spotify, na Amazon e na Apple Podcast, se inscrevam no Google Podcasts ou no Cashbox, e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Galera, este podcast é trazido a vocês por um grupo muito especial de padrinhos e madrinhas, que compraram essa ideia e que apoiam o nosso projeto na nossa campanha de crowdfunding e permitem que o projeto continue existindo, onde nós pagamos a edição de áudio e despesas mensais, que se não fosse isso, realmente a gente já tinha passado a régua e fechado a conta. Galera, se você se sente compelido, se você se sente compelida, entre lá no apoia.se barra desabrace e considere, a partir de um real, apoiar o nosso projeto, isso faz muita diferença, que seja um realzinho por mês, é o que garante que a gente continue existindo e que a gente possa manter essa edição de áudio. Então, vamos aqui agradecer aos nossos novos padrinhos e madrinhas, na categoria Gênero, lembrando que nós temos as categorias Espécie, Gênero e Família. Então, na categoria Gênero, vamos agradecer aqui ao Ricardo Bovendorp, à Roberta Paulino, à Josi Carvalho, à Janaína Ribeiro e ao Vilmar Filho. Galera, muitíssimo obrigado por terem embarcado nesta aventura conosco, por apoiarem o nosso projeto, por apoiarem essa ideia. Lembrando que os padrinhos e madrinhas têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, onde nós trocamos ideia com a nossa bancada, está toda lá. E tem acesso a informações privilegiadas do podcast, aos bastidores, causos que não chegam a vocês, a audiência em geral. E também, quando os episódios ficam prontos com antecedência, eles têm acesso em primeira mão. Então, por favor, considerem aí apoiar o nosso projeto. Moçada, como não podia deixar de ser, nós temos que agradecer aqui a nossa sacerdotisa, a nossa querida Caroline Gomes, do arroba Bicho Preguiça Responde. A Caroline que está sempre aí dando uma força lá nas redes sociais, ajudando na gestão aí das nossas redes e na gestão do projeto como um todo. A Caroline ajuda em tudo. Então, muitíssimo obrigado, Caroline. Sigam lá, pessoal. O arroba Bicho Preguiça Responde no Instagram. Perfil muito bacana. Projeto de divulgação científica da Caroline e de alguns amigos. Moçada, nós temos lá a nossa loja, que também é uma forma de apoiar o projeto, representando o movimento que nós criamos com a nossa grife. Vocês encontram lá canecas, pets bordados, camisetas, livros e kits de primeiros socorros. Chegou uma nova remessa de kits de primeiros socorros. Então, garantam o kit de vocês. É super importante. Vocês sabem disso. Então, entrem lá, apoiem o projeto dessa maneira e nós agradecemos enormemente. E, galera, não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra.com.br. Mandem lá ideias, comentem episódios passados e mandem também os seus perrengues de campo. Nós já estamos aí preparando um novo episódio de perrengues de campo. E os UPC, Ultimate Perrengues de Campo. Mandem aí as suas histórias cabulosas, as suas experiências que tiveram em campo, no nosso e-mail, primeirapedra.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Pessoal, antes de seguir para o episódio, eu gostaria de apresentar para vocês um papo que eu bati com o Ronaldo Morato, do Senap ICMBio e do Jeffrey Thompson, que liderou um artigo super bacana que saiu oficialmente este mês na Current Biology. Um artigo muito legal, discutindo fatores antropogênicos e ambientais que afetam o uso do espaço e dinâmicas de movimento de onças pintadas. Esse trabalho é muito bacana, galera. Juntou dados de um data paper com telemetria de mais de 100 onças pintadas. Não lembro se foi 111 ou 115 onças pintadas, que foram monitoradas em diversos trabalhos na América Latina inteira e possibilitou responder perguntas super interessantes sobre os padrões de área de vida e os padrões de movimentação das onças pintadas e fatores ambientais e antropogênicos que influenciam. Um trabalho que reuniu os principais pesquisadores de onças pintadas na América Latina. Muita gente envolvida no processo, inclusive este que vos fala. E vamos então para esse papo. Vocês me desculpem, pessoal, porque o Jeffrey falou a entrevista inteira em espanhol. Então segure a onda aí, que vale a pena se esforçar para entender o que ele tem a dizer sobre esse processo. Que a gente conversou também não só sobre o artigo, mas também sobre o processo de escrita, a liderança que ele teve nesse processo envolvendo tantos colaboradores. Então foi muito bacana. Aprendi muito colaborando nessa iniciativa. E graças à liderança do Jeffrey aí, os links para o artigo estão no post deste episódio. Então confiram lá e fiquem aí com esse papo. E logo após o episódio com o nosso querido Eric Gorgens. Seguimos! É isso aí, pessoal. Então estamos aqui eu, Ronaldo Morato e Jeffrey Thompson para falar aí desse artigo sensacional na Current Biology. Bem-vindo, Jeffrey. Bem-vindo, Ronaldo. Obrigado pela invitação. Obrigado, Fernando. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Sensacional. E, Jeffrey, como que surgiu a ideia deste artigo? Bom, essa ideia veio, saiu da publicação que organizou o Ronaldo em 2018, onde ele organizou muito para colocar seus dados de telemetria, de 11ª pintada, em uma publicação para fazê-lo. E o grupo, os co-actores, desenvolveram ideias que vamos fazer com o TAT. E uma das ideias básicas era a base dessa publicação. Mas, com o tempo, necessitava dois anos para desrochar ou introduzir a publicação. Muito bom. E esse data paper, Ronaldo? Que a gente teve um insight lá durante um almoço num restaurante lá em Rio Claro, eu, você e o Miltinho. Conta um pouquinho o que foi isso aí. Esse data paper surgiu nessa conversa nossa lá em Rio Claro. Eu não lembro exatamente o que eu fui fazer lá, se foi uma banca, alguma coisa. E vocês vieram com essa ideia aí de fazer o data paper. Na hora, eu até meio que excomunguei vocês, né? Porque é um trabalho atuoso, né? Juntar tanta gente, coordenar isso. E, principalmente, a hora de receber os dados, assim, ver como vem de diferentes fabricantes de colares, né? A estrutura dos dados é muito diferente. Então, organizar tudo isso foi extremamente trabalhoso. Mas foi muito bacana, porque, ao mesmo tempo que a gente começou a convidar as pessoas e juntar as pessoas, a gente foi fazendo mais amigos, o Jeffrey é um deles, eu não conheci o Jeffrey ainda, a gente foi se tornando amigo ao longo desse processo, e fazendo acordos, né? De como a gente poderia explorar esses dados e fazer boas publicações, dando um ganho de escala sobre o conhecimento da biologia, né? da espécie alvo aí, que é a onça pintada. Ô, Jeffrey, o artigo, ele foca, então, no efeito, né? De fatores antropogênicos no uso do espaço das onças. O que foram os principais achados, os principais avanços com o artigo? Bom, éramos ambos fatores ambientais e fatores antropogênicos, né? E o que encontramos, era que a quantidade de bosque, também o nível de produção primária, né? De produção biológica do sistema. Ambos, quando aumentam, diminuam a área que um hospital necessita, né? E isso não era uma grande surpresa, mas é importante que podemos mostrar que todos nós pensamos, né? A teoría ecológica dos carnívoros, ou, na verdade, dos animais em geral, que os mais recursos que têm, melhorar o habitat, menos espaço que necessita. E podemos afirmar isso, e não só em um lugar, mas sobre diversidade de habitat diferente, de bosque seco, bosque humilho, de humilhos, e de continentes diferentes, né? Outro lado que encontramos, é o efeito do caminho, que as estradas, mais estradas e mais áreas que necessitam um hospital. E isso é importante, que se mostre que há uma degradação do habitat com mais caminhos. Em outras palavras, que se a gente pode entrar na área, que pode diretamente matar a um hospital, ou outra espécie de presa, que faz um peor habitat, também pode fazer degradação do habitat sobre extracção de madeira, ou outros recursos, né? Então, são duas coisas que eram opostas. Duas coisas ambientais, aumenta, diminui a área que necessita um hospital, e a parte antropogênica, que quando se aumenta, também aumenta a área que um hospital estava nessa cidade. Muito bom! O trabalho ficou sensacional, é a liderança do Jeffrey. Lembrando que você também é coautor desse trabalho, teve importante participação, e lembrar da integração que nós tivemos nesse trabalho, do papel muito importante que tiveram alguns autores, como o Bernardo Brandão, a Júlia Oshima, a Vanessa Bagerano, a Cláudia Kanda, que organizaram toda a base de dados geográficos, a base SIGS, para a realização dessas análises. Foi muito importante isso também, facilitou bastante o trabalho final, de análise dos resultados, mas foi um trabalho muito bacana nesse sentido também. E foi um achado que, para nós, em termos de conservação, tem muitas implicações. E aí eu devolvo para o Jeffrey falar de quão importantes são esses achados para a conservação da onça. Sim, de implicações são muitas, mas em particular, que nós temos uma forma de ter habitat em toda a distribuição de onça-pintal, que, então, podemos olhar a quantidade de bosque, podemos olhar a produção primária, e também a densidade de caminhos, densidade de estradas. Então, com isso, podemos ter uma ideia geral de qualidade de um área para a onça-pintal. E, eu acho, aí é uma das coisas que são mais útiles ou aplicações desse trabalho. porque encontramos também que está em posição, que há uma relação com densidade e área de acção, que a densidade de um setado é mais alta, onde temos condições para o área de acção mais pequena. E isso é lógico, se necessita menos espaço, pode ter mais indivíduos. Então, temos uma forma de medir sobre o passagem com métricos ou qualidade de habitat para a onça-pintal. Ô, Jeffrey, a gente, essas informações, quem tiver interesse, procura lá o paper, mas existem outros aspectos que não saem nos artigos, como esse processo até chegar no ponto de publicação. O artigo, ele tem muitos colaboradores e um grande diferencial foi a sua liderança. Todo esse material que o Ronaldo mencionou, a escala do trabalho, pega aí praticamente a América Latina toda, num dado momento, eu lembro que eu te perguntei qual que era a configuração do seu computador para aguentar, processar tudo aquilo. Então, como que foram esses bastidores de maneira mais objetiva? Como foi liderar esse artigo com tantas pessoas diferentes, tantas iniciativas diferentes? nunca é fácil, esses investigadores, pesquidores, até que, com certeza, é difícil ter respostas de tudo, resposta de tudo rápido, não? mas, com essa publicação de Ronaldo em 2018, de Data Paper, isso começou, armou o grupo, não? E tem que me comunicar em geral, por e-mail e tudo, e, na verdade, com o tema do Covid, um pouco mais fácil, que não estavam viajando, gente não estava, então, essa era uma ajuda, porque tudo era eletrônico, não? Más ou menos, era a opção, e utilizamos, para editar o manuscrito, era todo, Google Docs, todo, isso sim, era um dor de cabeça, a ter 59 outras pessoas fazendo comentários no mesmo documento, não? Era muito trabalho para incorporar todos os comentários, e essa coisa, mas era mais fácil que se tinha 59 pessoas mandando um documento cada um com seus comentários, e a coisa que falta, essa coisa grande, que não tinha essa interação cara a cara, não? E, por isso, se tomou algo, se tomou mais tempo que normal, se nós estávamos trabalhando em um grupo, não? Juntos, em um lugar físico, não? a verdade, que Ronaldo e eu falamos de outros co-actores, Agustin Paviolo e António de Gattori, que nós falamos disso, e também em 2018, em reunião de Onça Pitada em Cancún, México, não? E já falamos aí, e, 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 a verdade, que estávamos falando de Onça Pitada aí, e, pero, eu tinha uma ideia dessa lá, e, depois, nós estávamos em outra reunião, cara a cara, Ronaldo e eu, e aí, isso era para a planificação ou conservação de Jaguareté ou para Onça Pitada em Surinera, e aí, a ideia que Ronaldo tinha a base em outras publicações. Esse parte físico, esse contato físico, avançou muito, e, eu creio... O contato físico é cerveça, né? Sim, o contato, sim, é gracioso, e, nós, bom, nós, nós fomos convidados ao Congresso em Cancún, não era como fomos, mas, chegamos o dia antes, e fomos ao bar, na piscina, no hotel, e eu, eu levei papéis, como um tonto, estava, estava aí, com papéis, sentado no bar, na piscina, Ronaldo e Aguacín Pavioli, olha os dados, dizem isso, que fazemos, bla, bla, e, 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 depois, o outro, falando cara, cara, ajudou muito, e, 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 desafio grande, com essas, elaborações grandes, que são mais e mais comuns agora, mas, e, pero, se, se perde essa parte, e, onde, pode, falar, por e-mail, ou, por whatsapp, pero, não é, no mesmo lugar, e, hablar, e, e, pelear sobre isso, não, que, se, 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 no plano de ação nacional, especialmente, como que esse trabalho vem somar? Fernando, na medida que a gente identifica algumas características comuns na espécie, em termos de uso e ocupação do espaço, e quais seriam alguns limitantes para a movimentação da espécie, a gente consegue traçar planos mais assertivos em relação à conservação da espécie. Como é que a gente pode ser mais assertivo, mais objetivo para a conservação? E inclui isso o planejamento de corredores, você sabendo quais são as principais barreiras ou quais são os principais facilitadores de movimentação da espécie, você consegue identificar esses corredores de movimentação da espécie mais facilmente e de uma maneira mais clara mesmo, mais certeira. Então você diminui a sua possibilidade de erros nessas identificações. Sensacional! Bom, pessoal, eu só posso agradecer enormemente, primeiro pela oportunidade de colaborar no manuscrito, e pela liderança do Jeffrey e por toda essa iniciativa sensacional, e agradecer também por vocês virem aqui compartilhar um pouco também dos resultados, dessa experiência, dessa publicação com a nossa audiência. Eu que agradeço, Fernando, a oportunidade. Vou deixar o Jeffrey encerrar, já que ele é o mentor disso. A gente que agradece a oportunidade, eu acho que a própria COVID tem mostrado para a gente, para a ciência como um todo, que a interação e a integração de dados, ela dá um ganho de escala muito grande, a gente aprende muito mais rápido e entende muito mais sobre o organismo que a gente quer preservar, o que seja o nosso foco. E isso mostrou também, se mostra agora nesse artigo do Jeffrey, e nos que estão vindo aí, tem uma série de artigos sendo trabalhados com esses dados, que vão ser muito importantes para a conservação de espécies. Então, agradeço a oportunidade e aproveito para dar os parabéns aí para o Jeffrey por essa liderança. Obrigado, Ronaldo, que a verdade é que tudo isso é possível sem sua iniciativa. E também obrigado a você, que o Goa é colaborador, pusiste dados e, como sabe, por justamente compartilhar dados, não é uma coisa que os pesquisadores fazem, é uma coisa que antes era um pouco menos impossível. E agora que há um mudança de atitude, porque temos que ver que as linhas de parte são mais grandes quando o tamanho é quando todos nós colaboramos. e como disse, estamos em uma situação que necessitamos de cada dia peor, escutamos coisas ambientais, etc. Então, necessitamos de todos trabalhando juntos. Sensacional! Obrigado, Jeffrey, obrigado, Ronaldo, e seguimos! Até a próxima! Até a próxima! E é isso aí, pessoal! Hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos que Eric Gorgens. Eric, muito bem-vindo a esse projeto que você apoia há tanto tempo. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com você. Vai ser uma oportunidade interessante da gente conversar um pouco e estar do outro lado, né? Eu estou acostumado a estar ouvindo e ouvindo as histórias dos convidados e hoje eu vou ter o prazer aqui de poder compartilhar um pouco da minha trajetória com vocês. E Eric, gente boa como você é, você é mineiro, né? Com certeza! Sou de Minas, sou natural de Belo Horizonte. Apesar de que, de sangue, eu sou difícil de rastrear, viu, Fernando? Porque meu pai é alemão, alemão da região ali de Düsseldorf, e minha mãe é sergipana. Então, assim, de mineiro eu tenho nascimento só, né? Mas se a gente for rastrear aí, eu tenho sangues bastante misturados aí, de índio, europeu e coisas assim do tipo. A gente é assim, né? Eu acho engraçado, né? Que a gente mora lá em São Paulo e aí todo mundo... Ah, meu avô era italiano. Ah, minha avó era japonesa, não sei o quê. Eu já tentei rastrear, eu fui seis gerações pra trás e eu não consegui saber de onde a gente veio, que é tudo uma mistureba mais antiga, em Minas, algumas regiões do país que foram colonizadas primeiros, né? E os mineiros, né? A gente tem essa coisa de cidadão do mundo, a gente tá... Nem que a gente queira, né? Mas a gente tem uma visão de mundo muito grande. É verdade. Acho que tá no sangue, né, Fernando? O mundo do mineiro, ele vem de nômades, né? De pessoas que vieram pra ocupar, pra obter, ganhar vida através dos recursos naturais, né? No passado. A origem do nosso nome vem daí, né? Das Minas Gerais. Então, acho que tem muito disso, né? Minas acaba sendo um reflexo de multicultural, de contribuições de diferentes cantos aí do Brasil e depois do mundo, né? Que vieram no interesse das nossas riquezas, né? E essa questão cultural, né, que você teve uma infância aí, anos 80, em Belo Horizonte, que foi super bacana, um momento super bacana, assim, da história do país, pra você estar num grande centro, ainda mais numa cidade com uma efervescência cultural e musical tão bacana como Belo Horizonte, nesse período de abertura ali, né, na década de 80. Como que foi? Você era uma criança urbanoide, piada de prédio? Fernando, eu sou 100% urbano, né? Nunca tive uma vivência rural, digamos assim. Então, eu nasci em Belo Horizonte, fui criado ali na Zona Sul, na região do Sion, né? Perto ali da Savássia, uma região super poêmia, muito tradicional na parte cultural da cidade. E eu cresço nesse mundo de pedra, né? Então, pra mim, o natural era pegar ônibus, passar 4, 5 horas dentro do ônibus ao longo do dia, né? Então, um dia eu tava fazendo essa conta. Eu falei assim, cara, eu adoro morar em cidade pequena. Eu hoje moro em Diamantina. E eu acho incrível que a gente é dono do tempo, né? E quando a gente tá em cidade grande, a gente não é dono do tempo. A gente é refém do tempo. E eu passava, num dia, eu ficava 6 horas dentro de ônibus. E eu indo pra um lugar, indo pra outro. Então, é muito louco isso. A gente perde um pouco essa dimensão quando a gente tá dentro da cidade grande. Quando a gente sai, é um tempo que se torna nosso. É um tempo que a gente ganha pra poder fazer coisas que a gente não imaginava que a gente ia ter condição de fazer. Então, eu cresço nesse mundo. É claro que BH mudou demais. Mas, é impressionante como, hoje, essa região da Salavasse, ela tem o movimento que o centro tinha na minha época. É o centro da cidade. A cidade transformou. Então, eu venho dessa transformação. Cresci numa Belo Horizonte que começou a ganhar aquele ar de grande cidade e culmina no que hoje é, né? Nessa intensidade que Belo Horizonte é hoje. Então, eu cresço ouvindo Pato Fu, ouvindo Skunk, ouvindo Jota Quest, ouvindo Tia Anastácia, né? Então, eu tenho o prazer de ter ouvido e ter visto essas bandas maravilhosas crescerem, né? No cenário nacional, né? Sensacional, Eric. E aí, como que você vai direcionando pra ir pra essa área florestal, Eric? Como que isso entrou na sua vida? Fernando, é uma pergunta que eu tô até difícil de responder, pra ser bastante sincero, né? Porque, assim, eu nunca pensei no que eu fui a ser. Assim, eu tive uma infância, assim, de brincadeira, depois de muito estudo, muito trabalho, né? Então, assim, eu nunca parava pra pensar, assim, ah, eu quero ser engenheiro florestal, quero ser biólogo, quero ser advogado. Não. A coisa, eu, chegou num momento, então, assim, eu acho que a gente, se a gente olha hoje pro passado, talvez a gente consiga encontrar as peças que formaram o que eu sou hoje, né? Então, por exemplo, o meu contato de natureza, num primeiro momento, era uma fazenda que o meu pai tinha junto com os tios, e que a gente ia de vez em quando, tipo, uma vez a cada dois meses, a gente ia nessa fazenda. É engraçado que é uma lembrança que, ao mesmo tempo, ruim e boa. Porque o ruim, é curioso, o ruim porque era traumático a viagem. Imagina, a gente tinha uma pampa, a gente era, eu e minha irmã, a gente ia atrás, num colchão, e minha mãe e meu pai na frente. E a estrada era terrível, era terrível. Então, assim, a gente, às vezes, não chegava. E imagina eu, como criança, eu entrava naquele carro e pensava assim, será que eu vou chegar? O meu pai, talvez fosse uma aventura, mas pra mim era um desespero, porque eu entrava dentro do carro e falava assim, cara, eu vou ficar quatro, cinco, seis horas dentro desse carro pra chegar no sítio do meu pai. E, às vezes, pode ser que o carro quebre no meio do caminho, atole, né? Como inúmeras vezes aconteceu. Então, esse é o lado ruim. O lado bom é que era a região maravilhosa, a região da Serra da Canastra. Então, assim, quando chegava, era delicioso, né? Porque aí era aquele momento do contato, não tinha eletricidade, então a gente ficava literalmente no fogão, no lampião, né? Durante essas estadias do sítio. Então, era um momento, ao mesmo tempo, bom e ruim. Então, acho que essa foi a primeira hora que eu tive aquele contato. E depois, a gente vai caminhando, por exemplo, pro movimento escoteiro, que eu fiz parte. Então, pra mim, foi muito importante. Ó, sempre alerta! Sempre alerta, né? Eu fui lá do 21 Gemano, Mangabeiras, né? Um grupo super tradicional em Belo Horizonte. E aí, assim, então eu não tinha preocupação, assim, que nem eu falei. Eu tinha essas experiências, mas eu não fazia a menor ideia do que eu ia cursar. E eu estudava num colégio extremamente tradicional de Belo Horizonte. Na verdade, eu começo numa escola de bairro e depois eu vou pra uma escola tradicional. Então, eu começo no Instituto Decroli, que era uma escola pequena no Sion. E aí, eu mudo pro Loyola, que é um mega colégio, né? E aí, lá no Loyola, é que quando eu ia entrar pro ensino médio, a gente precisava começar a decidir o que ia fazer. Porque o colégio dava pra gente umas aulas de reforço pro vestibular. Então, assim, aí é nesse momento em que eu tenho que decidir. Mas até então, eu não tinha muito essa preocupação, né? Era aquela infância de curtir o momento, de ir pras festas, né? E tudo mais, né? Fazer curso superior era uma coisa tranquila na sua família, assim, não era algo difícil, era algo esperado? Era assim, nós sempre fomos muito incentivados, viu, Fernando? Porque, assim, eu tenho a minha mãe, ela vem pra Belo Horizonte justamente pra estudar, né? Então, a família morava em Sergipe. Meu vô, por razões lá na época, ele opta por sair de Sergipe. E uma das opções era Belo Horizonte. Ele vem pra Belo Horizonte, um dos motivos foi pra educação dos filhos, né? E tudo mais. E nesse movimento, a minha mãe entra pra UFMG, onde ela forma em medicina. Então, o ensino na minha família sempre foi muito importante, né? Isso veio do meu vô, por exemplo, de levar a família pra um outro centro, pra formação. Pra buscar estudos, né? Uma escola de qualidade, enfim. Então, nessa, minha mãe passa isso pra gente, né? Principalmente. Meu pai também, né? Já vem também com o ensino superior. Minha mãe médica, então, lá na UFMG. E meu pai, na Alemanha, ele forma como biotécnico. Que é uma espécie de tecnólogo pra gente, né? Na formação tecnólogo no Brasil. Porque o ensino na Alemanha é um pouquinho diferente do nosso aqui. E aí, meu pai forma como tecnólogo e vem trabalhar com a engenharia genética, na época. Que aqui em Belo Horizonte tinha um grande centro, no Wilton Rocha, lá no Mangabeiras. E meu pai vem pro Brasil e começa a trabalhar nesse local. Então, o ensino superior sempre foi algo muito natural pra gente, né? Porque tanto os dois, o meu pai e minha mãe, os dois vieram de uma formação acadêmica, de uma formação universitária. Então, sempre foi algo natural, né? Nunca foi uma pressão, mas também nós sempre fomos incentivados a estudar e a buscar a formação superior. E aí você foi fazer graduação lá em Viçosa. Esse é um ponto curioso, né? Eu faço engenharia florestal em Viçosa. Na minha época ainda é o vestibular. Aquele vestibular onde você sai se inscrevendo em um monte de universidade. Acho que hoje a gente não tem muito essa noção, mas era uma maratona. Porque chegava ali em setembro, final de setembro, começavam as provas. E aí ia até janeiro, né? Porque tinha universidade que era uma etapa, tinha universidade que eram duas etapas. E aí você viajava pra fazer prova pra uma universidade. Então você passava três, quatro meses por conta de fazer vestibular. Eu precisei escolher, porque na nossa época, né? Acho que você pegou essa época, Fernando, se não me engano. Sim, sim. Eu fiz vestibular ambiçosa, o FMG, o Weng, me fazia. E lembra das específicas, né? Porque a gente tinha que, além da... você tinha uma prova geral, e depois você tinha a prova das específicas, que eram aquelas disciplinas que formavam a base do curso que você escolheu, né? Então, no meu colégio, no Moiola, a gente tinha um reforço. Então a gente tinha aulas extras daquele conteúdo específico. Então o colégio nos obrigava, entre aspas, a escolher uma área, né? Pra ele poder colocar a gente na disciplina específica. E eu não sabia até então o que eu queria fazer. Então eu compro um guia do estudante e começo a folhear o guia. Falo assim, minha profissão tá aqui, agora eu só tenho que escolher, né? Comprar qual que é ela. Explica pra galera aí o que é o guia do estudante. Então, o guia do estudante é um almanac, né? Tipo um almanac que você comprava nas bancas de revista. Uma vez por ano, a editora soltava uma atualização desse guia do estudante. E ele vinha com a lista de todas as profissões existentes no Brasil e o ranking das universidades. E esse era o mais legal, né? Que assim, você olhava o curso, ele explicava o que fazia, tinha a opinião de um profissional, né? Imagens do que a sua profissão fazia. O salário, né? Ele apresentava lá o salário de referência das culturas. Salário de referência, nossa! E você olhava assim e falou, pô, olha só! É, será que não é? Esse aqui dá muito dinheiro, né? Vou fazer esse aqui. E aí a gente tinha o ranking, né? Que mostrava. Então eu comecei a folhear aquele negócio e aí eu marquei três páginas. Uma era engenharia florestal, a outra era engenharia ambiental e a outra era engenharia de minas. Então daquele hall, daquele mundo de profissões, me interessou essas três. E aí eu olhava aquilo e eu falei, mas e agora, né? O que eu escolho? E aí eu falo assim, ah, eu vou ter que começar a perguntar pro povo o que fez isso e saber o que eles acham dessa profissão. Aí eu começo, aí a primeira pessoa que eu consigo conversar era uma engenheira ambiental do Ibama. E o Ibama, em Belo Horizonte, fica do lado do Loyola, né? Fica ali no cruzamento da Raja Gabaglia com a Contorno. E aí eu vou lá e converso com a engenharia, a engenheira ambiental. Quando eu converso com a engenharia ambiental, eu já saio sabendo que eu não quero. Eu me lembro o que ela falou, não, mas eu sei que eu falei assim, não, eu não quero fazer isso. Beleza, então sobraram duas. Um engenheiro florestal, um engenheiro de Minas. Aí eu consigo um contato do engenheiro florestal. Isso tudo, Fernando, não tinha internet, então era lista telefônica. É, e você tinha que pegar o ônibus e ir lá, né? No caso, como eu já tava no Loyola, né? Era um quarteirão, eu cheguei no Ibama. E do lado do Loyola ali, três quarteirões do Loyola, fica o Creia, né? E Minas Gerais, que eu li na Assembleia, na Praça da Assembleia. Também saí do Loyola, fui lá na Praça da Assembleia e bati na porta do engenheiro florestal lá no Creia. E um cara fantástico, eu lembro, esse eu lembro o nome, né? Até hoje, mas o cara me recebeu, assim. Eu imagino a cara dele, né? Ao me ver lá chegando aqui. Me fala do que é engenharia florestal, né? Me conta essa história, né, amor? É, então, aí ele me recebe. E aí eu viro pra ele e pergunto do curso. E aí ele fala, na hora que ele termina a descrição, meu olho brilhava, assim. Eu falava, cara, é isso que eu quero fazer. E aí já nem liguei mais pro Engenharia de Mina, já nem fui visitar o cara e falei, é isso que eu quero fazer. Então aí facilitou a minha vida, porque dessa, né, aí a minha escolha passou a ser aonde eu vou fazer. Eu sempre tive na minha cabeça, Fernando, que eu tinha que fazer escolhas racionais, lógicas. Então tá aí por que eu fui pra área de programação, inteligência artificial e tudo mais. Ah, você é filho de alemão, né? É, então, claro, não é do sangue, né? Na lista, eu tinha duas me destacaram, assim, pra mim. Que foi a Viçosa, que era, na época, a cinco estrelas, né? O Guia do Estudante sempre tinha uma ou duas universidades que ele ranqueava cinco estrelas, né? Então, na minha época, era a Viçosa, tinha, e eu tinha muito parente em Brasília. Então eu faço a UNB também. Então eu só fiz dois vestibulares da minha vida, que foi Viçosa e o UNB. Aí passei nos dois e acabei escolhendo pela, não pela comodidade, mas pela melhor, né? Então eu optei por Viçosa, porque era a melhor universidade de engenharia florestal do Guia, né? E aí foi a minha mudança. Então meus pais apoiam 100%, a gente não tinha conhecido em Viçosa, né? Assim, eu ia ter que descobrir aonde morar, descobrir a república, enfim. Aí meus pais tocam a empreitada e a gente faz, então, essa mudança, né? Eles me levam pra Viçosa pra eu começar o curso lá na cidade, que é lindo, né? O campus da UFV é um dos campos, é um campo extremamente bonito, assim, as lagoas, né? Os caras, muito aberto, muito horizontal, né? Mudou muito, né? Mas é muito... Mudou, é. Eu acho que naquela época, assim, o curso de biologia também, acho que era ou... Era ou ainda é, né? Não sei como é que tá essa questão de ranking, assim, mas durante muitos anos era considerado o melhor curso de biologia do país, assim. Eu já pensei sobre isso, eu não sei, porque Viçosa, ela fica encaixada no fundo de um vale, né? Então, assim, você não consegue nem ver o céu. Pra ver o céu, você realmente tem que olhar pra cima, então você não tem muita coisa pra fazer, além de estudar, né, meu? É verdade. A cidade, ela é aquele bem típica cidade mineira, né? Que cresce incrustada, assim, na montanha, né? Nos vales. A universidade não, né? A universidade, ela já pega uma área que abre bem ampla, então já quebra um pouco essa ideia dos vales e do morro. Tanto é que é um contraste, de fato, né? Quem conhece Viçosa, você, cidade é uma coisa e universidade é outra, né? Esse é o contraste muito forte, né? Como que foi esse processo de formação, Eric, lá dentro de Viçosa, né? Esse processo de você se transformar no engenheiro. Fernando, então, essa resposta eu vou te dar de uma forma um pouco diferente, porque quando a gente entra, a gente não tem a perspectiva dos outros, né? Então, a gente é formado de uma forma que a gente acha que é a única, né? É, mas não é verdade, porque a gente entra sem conhecer nada. Hoje, não. Hoje, por exemplo, eu tenho... É, você só conversa com quem é do mesmo curso, sai com a mesma galera. E você não tem referência de certo ou errado. Se te ensinam daquele jeito, é aquele jeito que é o certo, né? Então, assim, a gente entra e a gente é viesado para a formação que a gente tem. Então, hoje eu posso... Hoje eu tenho até o privilégio de dar aula na engenharia florestal em outra universidade. Então, hoje eu conheço o outro lado, né? Eu fui aluno e hoje eu sou professor em um curso da engenharia florestal. Então, eu vou dar um pouco, assim, a minha fala. Quando eu estava lá, para mim, era um mundo perfeito, né? Eu tinha um campus maravilhoso, uma estrutura invejável. A gente... Fernando, eu almoçava a R$1,20. Eu estava um dia pensando nisso e falei, gente, que absurdo. Você comer, almoçar por R$1,20. É muito louco isso. O café da manhã era R$0,60. Então, assim, a universidade era muito boa. A estrutura era incrível, né? A biblioteca, um prédio de três andares, né? Uma coisa incrível. Quando eu cheguei, a universidade, para mim, era fantástica. De fato, para mim, foi uma ótima escolha. A cidade muito prazerosa, né? Muito pungente de atividades, desde música até festas, até... Então, enfim. A formação do engenheiro florestal, ela é uma formação muito voltada para a visão da floresta como um recurso produtivo. Para a gente, na nossa formação, é muito claro que a floresta, o caminho para conservar é a produção. Por meio de uma produção sustentável, que a gente chama na nossa área de manejo, né? Então, isso é produzir de forma sustentável para a gente, vem dessa palavrinha manejo, que vem lá da origem da florestal, da engenharia florestal na Alemanha, que é onde a gente tem a formação do que a gente conhece hoje como profissão. Então, a gente começa entendendo como é esse processo da formação da floresta, né? A ecologia florestal, o crescimento de árvores, os fatores, né? A parte de propagação, a parte de anatomia, tecidos e tudo mais, as espécies, a composição florística, né? A composição estrutural da floresta. E depois a gente começa a entender como que isso, a gente maneja isso, né? Como que a gente pode produzir madeira sem comprometer estrutura, sem comprometer diversidade. Como a gente, aí é o viés da plantada, né? Como a gente consegue escolher espécies, formar um povoamento homogêneo dessas espécies e produzir. Então, o viés é muito para essa linha produtiva, né? E Viçosa, em especial, a gente vai muito para o lado da plantada, da floresta de florestas plantadas com os eucaliptos. Porque Minas é um dos principais produtores de eucalipto do Brasil, em número diário. Nós temos grandes empresas, alimentamos grandes empresas e tudo mais. E até isso, a gente tem que preocupar hoje ao escolher uma universidade, né? Porque hoje, por exemplo, se você pega um perfil de formação, vou dar um exemplo de outra universidade que eu passei durante o doutorado, foi a Exalc. A Exalc tem uma pegada que é muito mais diversa em termos de formação com o viés da nativa do que, na minha época, a Viçosa tinha. Então, a UNB, por exemplo, você vai ter uma pegada muito mais de cerrado, né? Então, é legal como você vai vendo as universidades e, de fato, você vai podendo moldar um perfil de acordo com essas habilidades e essas expertises da universidade. Eu não tinha visão disso, né? Quando eu entrei em Viçosa, eu não percebia essas grandes diferenças e essas grandes linhas de formação. Então, para mim, eu saio com essa bagagem. Muito do manejo de plantada, né? Muito forte. A parte de gestão, tanto é que eu vou trabalhar na iniciativa privada em empresas florestais, logo após que eu saio da universidade. Mas, para mim, era um mundo maravilhoso. A nativa, de certa forma, vai entrar na minha vida lá na Exalc, lá no doutorado. Então, durante um bom tempo na minha vida profissional, é a floresta plantada que vai me manter, né? Que vai me bancar. Esse período já tinha um amadurecimento, assim, daquela visão que o Alberto Loflund trouxe para o Brasil de uma homogeneização, assim, que a monocultura, a floresta plantada, era muito mais interessante, que era homogênea e tal. Ou já havia, já, um entendimento de que havia uma possibilidade de manejo mais interessante e tal. E aí, pessoal, também só para falar, assim, já abri essa chamada aqui, que se não fosse a floresta plantada, não existia mais floresta no Brasil. Não tem muito o que discutir em relação a isso. É só olhar os números, tá, gente? Então, nós não vamos nem entrar nessa discussão, né? Fernando, então, a questão, assim, recentemente, eu até montei um artigo falando um pouco da história da engenharia florestal para uma revista florestal aqui do Brasil, importante. E é interessante que, assim, a gente não pode olhar uma área sem entender a história dela, né? Porque a gente é um reflexo do que foi o passado, né? A gente, claro que a gente é agente de mudança, sempre. Mas a gente recebe toda uma bagagem daquilo que foi o passado da nossa história. Então, a engenharia florestal no mundo, ela vem com o viés da monocultura. Mas isso veio já do europeu. Porque, para o europeu, a madeira é muito mais do que madeira. Porque a madeira é casa, é aquecimento no inverno e é comida. Porque sem a madeira, você não esquenta a comida. Então, para o europeu, lá no passado, a madeira era crucial para a sobrevivência. E aí, o que acontece? A gente pega um período na Europa em que a gente estava vindo com um crescimento da indústria. Então, a gente precisava do carvão, dos minérios. E aí, a mineração começou a demandar muita madeira. E começou a entrar com um conflito social. Porque a madeira que a mineração pegava, faltava para o dia a dia das pessoas. Então, é nesse contexto que entra o engenheiro florestal. E aí, a gente começa a ter o seguinte problema. Como que eu consigo aumentar a produção? Porque a sociedade demanda. A parte industrial demanda. E agora? O que eu faço? O manejo só, na época, eles chegaram à conclusão que não era suficiente. Então, começa a ter um movimento em prol da homogenização. Porque a homogenização facilita o processo produtivo. E eu consigo aumentar, controlar esse processo produtivo. Então, aí, beleza. A gente vai ver, então, a Inglaterra assumindo aquela... Como potência mundial. A Inglaterra sendo a pioneira na industrialização. Ela começa a colonizar e a levar essa cultura da floresta homogênea para outros países. Principalmente ali para a Ásia. Onde ela vai fazer, por exemplo, na Índia, a colonização pela coroa britânica. E essa visão é que vai vir. Na década de 50, ela vem para o Brasil. E é nessa década o Brasil que estava passando pelo seu processo produtivo. Porque com o Juscelino Kubitschek. Então, era nessa época. O que a gente viu séculos atrás na Europa, a gente estava vendo, então, no Brasil. E a lógica era a mesma. Eu precisava de madeira para as ferrovias, para os processos. Então, a plantada, ela entra muito nesse contexto. Eu precisar de madeira. E aí, é óbvio que para a intensidade que se precisava explorar, não podia ser de nativa. E aí, a gente precisava desse movimento das florestas plantadas. E nesse esteio, vem as grandes empresas de papel e celulose, que depois vão ser responsáveis pelos grandes plantios homogêneos no país. Principalmente para o eucalipto e, no sul, o pinus. Mas, Eric, você me corrija se for uma redução muito extrema. Do ponto de vista europeu, não é uma monocultura, é uma cultura, né? Outro dia, eu estava mostrando uma foto, quando eu fui na Escócia. Aí, uma amiga minha viu aquela paisagem e falou assim, nossa, isso é floresta plantada? Eu falei, não, é uma floresta. Só que só tem uma espécie, que é a espécie que tem lá. Então, assim, você tem esse melhoramento produtivo, assim como também no pós-guerra foi feito com animal doméstico, né? A gente sabe o que virou. Mas você tem esse, focando o aumento da produção, mas a questão de ser um número muito reduzido de espécies, para eles nunca foi um problema, né? Porque eles têm poucas espécies. Pelo contrário, na verdade, é muito mais fácil você manejar uma floresta com menos diversidade. É mais fácil do ponto de vista do manejo. Porque você consegue conhecer bem os crescimentos, né? O padrão de crescimento de cada espécie. Você sabe as propriedades da madeira de cada uma. Então, você sabe que essa é boa para aquilo, aquilo é bom para aquele outro. Então, é muito mais fácil. E o processo, quando eu falo de homogeneização, aconteceu lá também. Mesmo eles já tendo menos espécies, eles começaram a priorizar aquelas que cresciam mais rápido, que produziam a madeira de mais qualidade. Então, lá, o manejo, o nome manejo de clássico, ele vem da Europa dessa época. Onde o manejo é justamente isso. Você moldar a floresta, né? Usar os artifícios, as técnicas para você moldar a floresta para aquelas características que você deseja, né? A origem do manejo seria isso. Ô Eric, e aí você, nessa época, você fazia estágio? Você falou que você já começou a trabalhar junto com o setor privado? Como que foi essa experiência? Fernando, eu comecei a fazer estágio desde o meu segundo período na universidade. Eu botei o pé dentro da universidade, eu comecei a fazer estágio. Comecei a fazer estágio dentro da própria UFV, e depois, lá no final do curso, eu saio também para fazer estágio já em empresas florestais. Então, mas para você ver, eu comecei fazendo estágio com bromélia, no viveiro de bromélia da UFV. Era um viveiro que tinha acabado de ser construído, e aí eu vou, fico seis meses lá trabalhando, e coincidiu com uma greve imensa, uma das maiores greves que as federais passaram. E aí eu falei, ah, eu não vou para casa, eu vou ficar aqui. E aí eu peguei um estágio neopromeliário e fiquei lá um tempão, enquanto a greve durou. Lá na UFV, os primeiros um ano e meio, dois anos de curso, você praticamente não faz disciplinas da floresta, né? A gente chama carinhosamente como floresta. E aí a gente... Então, eu não tinha ainda muito contato com os professores da floresta. E é engraçado que hoje é muito mais próximo o contato de professor e aluno. Mas na minha época, eu pensava três vezes antes de ir na sala de um professor. E eu me preparava. Eu assim, não, amanhã eu vou conversar com o professor. Então, eu já começava a pensar o que eu ia falar com ele, assim. Era uma coisa super... Não sei se era da minha cabeça, mas era assim. Então, você não ficava... Que nem hoje a gente tem uma proximidade, né? O aluno passa, conversa, entra na sala e tal. Não era assim. Então, eu não conhecia ninguém da floresta. Então, eu fui fazer estágio fora. Quando eu começo a fazer disciplinas da floresta, eu já começo a trabalhar com esses professores. E aí começo a trabalhar com inventário primeiro, com professor de inventário. Aí foi até curioso. Aí abriu uma chamada da UFV para a Bolsa de Iniciação Científica. E naquela época, era dificílimo você conseguir bolsa. Eram pouquíssimas. Então, assim, hoje, por exemplo, é bolsa para todo lado, né? Você tem bolsa de... É pouquíssimo, mas tem. Você tem bolsa auxílio alimentação, você tem bolsa auxílio moradia, você tem bolsa de extensão, você tem bolsa de pesquisa, você tem bolsa de ensino, enfim. Monitoria, tutoria. Tem um monte de oportunidade. Mas na minha época, era dificílimo você conseguir bolsa da universidade. Praticamente, na UFV, eram duas bolsas que a gente tinha. Ou você trabalhava no RU, né? Servindo comida e tal. É mesmo. Processo. Então, você ganhava uma bolsa. Geralmente, era uma bolsa mais voltada para os alunos carentes, né? E as bolsas de iniciação. Então, basicamente, eram esses dois grupos de bolsa que a gente tinha. E aí, a universidade ainda dava moradia, né? Para quem necessitava, a universidade tinha uns quatro a cinco alojamentos femininos e masculinos. E aí, eu falei assim, ó, eu quero uma bolsa de iniciação. E aí, pedi meu professor de inventário, que é esse que eu faço estágio. Mas o professor falou que não, que não queria entrar com pedido de bolsa, não. Aí, eu falei, ah, então tá bom. Aí, fui para o professor de manejo. Professor de manejo, eu estou querendo concorrer à bolsa de iniciação científica. Você topa? Aí, o professor de manejo falou, não, na hora. Mano, me entregou o projeto, falou, pode ir lá protocolar. E na época, era o professor que mandava o projeto, né? O aluno, ele se aplicava, mas quem concorria, né? O projeto que concorria era o professor que mandava. Isso varia um pouco de universidade para universidade. E aí, eu consigo essa bolsa. Então, aí, acaba que eu mudo, vou para a área de manejo, eu saio do inventário, vou para a área de manejo fazer estágio. E aí, eu não saio mais. Então, essa área de métodos quantitativos, ela começa a entrar na minha vida no segundo ano de curso. E eu fico nessa área o resto do... Por enquanto, né? Até hoje. E aí, os estágios que eu vou fazer vão nessa linha. Eu faço um primeiro estágio na Suzano, na época em Moji das Cruzes. E depois, eu faço um estágio na Cenibra, aqui em Belo Oriente, em Patinga, aqui em Minas. Então, são meus dois estágios, durante a minha formação, que vão ser importantíssimos, assim, para mim. Nossa, foram estágios incríveis. Descreva alguns dias aí do seu estágio. Qual que era a sua rotina? Você chegava na universidade, como que era? Você tomava um café lá, 60 centavos? Cara, então, na universidade, porque são estágios muito diferentes, né? Na universidade, o estágio, geralmente, ele está alinhado à pesquisa, no fundo, né? Então, por exemplo, eu comecei digitando base de dados, cara. Eu recebia aquelas planilhas, né? Aqueles papéis, eu ia ter que ir digitando, tá? Montava a base, aí depois eu ia consistir a base, ver se onde estavam os erros de digitação, erros de, enfim, na base de dados. Depois, aí, o professor me passava as primeiras análises básicas, né? Da estatística. Depois me passa as análises mais do trabalho. E aí, no final, ele falou assim, ó, vamos escrever um paper? Então, assim, eu nem imaginava, né? Ele sabia, claro, né? Só que, no fundo, ele estava lá. Eu estava passando pelas fases da pesquisa sem perceber, fazendo estágio. E, para mim, era um barato. Eu ia para a sala desse professor, ele tinha lá um computador no cantinho, eu sentava e começava. Tinha lá meus horários. Pô, você é um excelente professor, hein, Eric? Você foi galgando os processos sem perceber. É um excelente professor, né? Pois é. Não, foram... Eu dei muita sorte, Fernando, na minha vida, assim. Eu tive grandes mestres, sabe? Na minha carreira, né? E, sem dúvida, que nem eu falei, o fato dele não ter, nesse caso, esse professor, foi o que não quis ir para o PIBIC comigo. Mas eu não tenho um mago nenhuma. Eu acho que são escolhas absolutamente naturais, né? Mas ele foi um grande professor no sentido da formação científica, né? Assim, porque, que nem eu estava falando, eu fui fazendo e eu não percebia que eu ia produzir um paper no final. Mas, no final, saiu. Eu estou lá, na graduação, tem lá meu nome como terceiro, segundo autor lá de um paper. Feliz da vida, cara. Foi super legal. E aí, então, essa mais ou menos era a rotina. Eu tinha meus horários, me encaixava entre uma aula e outra. E aí, durante a semana, eu cumpri aquele horário. Outra coisa que esse professor, que é um grande aprendizado, ele falou assim, ele me deu um caderno. Quando eu entrei no estágio, ele me deu um caderno. Sabe aqueles cadernos de capa dura? De ata? Sim, sim. De condomínio, de reunião. Ele me deu um daquele. Ele falou assim, tudo que você for fazer, você vai escrever nesse caderno. É, livro de ponto. Livro de ponto. Isso, livro de ponto. Ele me deu, né? Grandão, de capa pautada, de capa dura, né? Tudo que você fizer, você vai escrever aqui. Se você mudar uma vírgula na base de dados, você vai escrever nesse caderno. Na árvore tal, no diâmetro tal, fiz a alteração X. Foi uma escola pra mim, né? Foi muito legal, assim. Foi um aprendizado incrível. E aí, depois, eu levo vários desses aprendizados adiante, porque eu nunca vou parar de mexer com o dado depois, né? E aí, eu vou lá pro manejo, e aí eu saio, né, pra Suzano, que aí já é outra rotina. Aí, eu batia ponto, uniforme, ponto, ponto entre aspas, né? Assim, mas eu tinha que pegar o ônibus da empresa, ir pra empresa. E foi legal que, nos meus dois estágios, eu peguei também dois grandes engenheiros que me guiaram no estágio. Então, eu não fui largado. Na verdade, os dois estágios, eles foram muito bem estruturados, não sei se de forma intencional, mas foram. Por exemplo, o estágio da Suzano, o engenheiro me chama e fala assim, ó, você vai fazer todos os padrões operacionais da área de mensuração da empresa. Então, assim, o que é um padrão? Um padrão é aquilo que vai normatizar como é feita uma atividade dentro da empresa. Poxa, imagina, eu ia determinar, entre aspas, fazer um documento que ia pautar qualquer pessoa que fosse trabalhar naquela área dentro da empresa. Putz, pra mim foi um sonho, né? E aí, ele falava assim, ó, o que você precisar, tá aqui, ó, se você precisar de carro, você vai agendar com aquela pessoa, se você precisar ir nas atividades de campo, você vai falar com aquela pessoa, desse jeito. Então, eu fui muito, eu fiquei muito independente tanto nesse estágio quanto no da Senibra. O da Senibra foi até mais legal, ele virou assim, ó, nós temos uma diferença de volume, do que o inventário florestal dá e o que entra na fábrica. Você vai tentar mapear pra gente aonde que tá essa diferença. Olha que bacana, cara. Que legal, cara. Isso é, assim, por isso que eu falo, foram presentes, né? Muito mais do que um estágio, porque, é claro que eu fazia muita coisa braçal, mas tinha um propósito, né? Eu acho que isso foi muito bacana, né? Nessas experiências, sabe? Pô, eu sinto tanta falta dessa questão que você mencionou, padrão, né? Que os americanos chamam de Standard Operational Procedure. Que você chega, você, ó, tem, ó, é assim que funciona, ó. Se você quer essa ferramenta, você tem que pegar em tal lugar. Se você precisa de fazer um determinado, um determinado procedimento, você tem que conversar com não sei quem. Isso tá tudo listado, você sabe o que fazer. Aqui na biologia, você desculpa, Eric, mas é a moda caralha. Você chega assim, ó, aqui é o laboratório, ali tem uns computador, conversa aí com a galera. É assim, cara. Qual que é a lógica por trás do padrão, né? Um dia, aí o chefe de setor lá na Suzana, ele me chamou um dia, o estagiário, ele me viu lá e me chamou. Falou assim, não, senta aqui. Aí virou pra mim e falou assim, Eric, você acha que alguém aqui nessa unidade é insubstituível? Caraca, aí assim, arregalei o olho, né? Aí ele virou assim, todo mundo aqui pode ser substituído. Então a gente tem que trabalhar com isso em mente. E de certa forma, aquilo pra mim foi um choque, né? Porque assim, a gente dá o mó duro achando que a gente é super valioso, mas no fundo, se a gente sai, vai entrar em outro lugar, né? E talvez faça melhor que a gente aquela atividade. E de certa forma, o padrão é isso, né? Ele tenta expressar isso, que independente da pessoa que tiver ali, a garantia de que o produto vai ser consistente, né? Ou seja, os resultados vão ser consistentes. Então, no fundo, o padrão tem muito essa percepção de que a gente passa e a empresa fica, né? E ao ficar, a empresa tem que manter uma coerência nas entregas que ela tem, né? Então, mas essa lógica também poderia ser aplicada, né? Porque assim, o aluno vai, mas o programa também fica, sabe? Sim. Então assim, o que você vê muito, né? Você chega, aí cada um coleta o dado do jeito que quer, cada um tabula o dado do jeito que quer e aí fica aquela coisa completamente solta e que muitas vezes você tem muita pesquisa bacana que poderia sair, né? De uma coisa que poderia ser mais colaborativa, mais integrada, né? E fica aquela coisa, não, os meus dados são especiais e eu sou incrível e eu vou resolver todos os problemas e aí a gente sabe que, né? Chegar no final não vai na verdade, mas faz parte do processo de aprendizado, mas os dados poderiam ficar. Exato. Poderia ser um processo de aprendizado um pouco mais estruturado, né? E eu acho isso muito legal na Florestal, Luca. Isso entrou na minha cabeça nesse estágio e nunca mais saiu, sabe? Então todo lugar que eu passei eu sempre tive essa percepção de que eu não ia ficar lá pra sempre. Então eu tinha por obrigação deixar a estrutura seja da área, seja do setor que eu coordenei que ele pudesse sobreviver sem mim. Então eu não tinha aquela percepção e eu não tenho essa percepção de que eu preciso guardar pra mim porque se eu sair eu não posso deixar de existir porque ou então a coisa para. Não, pelo contrário. Depois daquele estágio eu sempre tive pra mim que o que eu puder estar de forma ampla, né? Deixando melhor. Por exemplo, hoje, hoje como que eu transpareço isso? Deixando os códigos abertos, deixando, né? publicando os metadados de um trabalho, né? Onde eu deixo lá todos os passos os códigos bases e tudo que eu usei. Então é uma forma também de você fazer aquela essa de deixar para a comunidade, né? Aquilo que a gente está fazendo. Eu acho que eu acho muito legal essa ideia de que a gente é passageiro e na verdade as coisas que a gente faz é que ficam, né? Deixar de forma que outra pessoa possa dar continuidade, né? Eu estou fazendo uma divagação aqui, mano. Na biologia a gente aprende o contrário, não. Você é especial. Só você tem dados assim. Ninguém mais tem dados dessa espécie. Ninguém tem dados dessa área. Você não pode dar isso para ninguém porque senão vão publicar a sua ideia, vão roubar a sua ideia. Cara, é uma lógica tão estranha e completamente avessa a tudo que se propõe na ciência. Mas é assim, cara, que isso é apresentado assim. Não, mas o que você vai fazer com os meus dados? Não, mas isso aí eu já vou fazer no meu doutorado, isso aí eu já vou fazer no meu mestrado. Exato. Muito bom, Eric. E aí você já emendou direto no mestrado, Eric? Foi. Mas foi muito interessante porque assim, eu botei na minha cabeça quando eu entrei na graduação que eu queria tentar sair o mais rápido possível da graduação para trabalhar. Então eu puxo muita disciplina. Eu faço, assim, o que vamos supor que uma grade normal você faria quatro, eu faço oito todo semestre. Então eu botei isso na cabeça. Então eu formo um semestre antes do normal. Então vamos supor, o normal era cinco anos, eu formo com quatro e meio, por exemplo. E aí peguei como assunto de TCC, né, na engenharia florestal a gente tem o trabalho de conclusão de curso, e eu peguei como assunto algo muito novo na área florestal que era o uso de inteligência artificial para fazer modelagem de algumas coisas, né, da floresta. De que época nós estamos falando? 2005. Nós estava começando mesmo, hein? É, foi bem, pelo menos na área florestal, foi bem um momento em que a gente começa a ver essas técnicas chegando. No Brasil, o meu foi um dos primeiros trabalhos com essa temática, né, na orientação desse professor, do manejo, professor Helio Garcia. E aí, Fernando, então assim, o tema do TCC meio que foi natural para o mestrado, porque como era algo muito novo, o passo seguinte era muito óbvio, né, que era, a gente testou para um caso muito particular no TCC, e aí a gente queria agora mostrar que funcionava também num outro contexto. E aí eu entro direto no mestrado, e a vantagem foi que tudo estava muito fácil do ponto de vista técnico, porque eu já, eu tinha acabado de fazer tudo aquilo no TCC. Eu só ia mudar a escala, eu só ia melhorar a ferramenta, enfim. E aí eu faço o mestrado, então com um ano. Então eu termino o meu mestrado, eu entro para isso. Você fez mestrado com um ano? Com um ano eu estava com ele pronto. O que que é isso? Eu não defendi com um ano, mas ele estava pronto. E foi legal que coincidiu com o convite de ir para a primeira empresa que eu vou trabalhar. Então eu, com um ano de mestrado, eu tinha tudo pronto, apareceu o convite para ir para Votorantim, na época Votorantim Metais, lá no noroeste de Minas, na cidade de Paracatu e Vazante. E aí eu vou, tudo caminhou muito bem, digamos assim. Standard Operational Procedure by the book. E aí como que foi ir trabalhar nessa empresa? Mas você já tinha tido uma experiência, foi tranquilo também? Foi muito legal. Foi, assim, eu já tive, eu tinha tido os estágios, mas aí essa foi a primeira, então profissionalmente, minha primeira posição como engenheiro florestal. Foi fantástico, eu fico dois anos nessa empresa. eu sempre tive passagens curtas, assim, eu nunca fiquei muito tempo. Eu sempre tive a intenção, Fernando, de ir para o doutorado. Então, quando eu termino o mestrado, eu não queria ir para o doutorado direto, porque eu queria ter um pouco da experiência. E aí, como surgiu esse convite, para mim foi perfeito. Eu fui para a empresa trabalhar dois anos. Só que foi um momento muito conturbado, porque foi um momento de muito crescimento do grupo Votorantim. então as coisas eram muito intensas. Então, poxa, eu vivia com rinite, sinusite, o estresse era no auge. E eu peguei um setor que era responsável pela parte de governança da empresa. A Votorantim, ela estava incentivando toda uma área de governança, que era indicadores, construção de indicadores, acompanhamentos gerenciais. E eu peguei justamente essa área, que para mim foi muito bom, porque eu tive uma visão de toda a empresa, como ela funciona. Eu entrei num grupo de formação de líderes da Votorantim, que eu ia uma vez por mês em São Paulo fazer um treinamento. Então, eu peguei treinamento com as pessoas mais brilhantes do país, da parte empresarial. Foi incrível, foi um presente. Só que dois anos depois eu estava esgotado, eu estava muito intenso e eu já tinha aquela ideia, eu acho que já está chegando a minha hora de ir. Acho que o que eu podia ajudar aqui, eu já fiz. Agora está virando rotina, né? E eu sempre tive dificuldade com rotina. E aí eu recebo outro convite para assumir uma área de uma empresa nova que estava sendo criada. Olha que bacana, você poder participar da criação de uma empresa, né? Que legal! Então, a Votorantim era eucalipto e aí essa empresa estava sendo criada no Mato Grosso e ia fazer plantio de teca. e eu seria o responsável pela área de inventário, pela área de monitoramento, pesquisa, né? Que lá nessa empresa eles chamavam de área técnica. E o outro setor era o setor operacional, que era responsável pelo plantio, pelo preparo de solo, pela colheita, né? Que a gente chamava lá de área operacional. Explica, por favor a questão da teca, só para quem não está familiarizado, assim, que é uma espécie de extremo interesse comercial, madeira dura, né? Isso. Então, o eucalipto, ela é uma espécie exótica, nativa da região ali da Austrália, da Oceania, e como o Brasil e a Austrália estão assim na mesma faixa, na faixa latitudinal, muitas espécies que naturais dessa região se davam muito bem aqui no Brasil. Então, o eucalipto foi introduzido justamente para a produção madeireira. A teca, ela tem uma característica semelhante porque ela está, só que ela é uma nativa da Índia, daquela região da Índia, de Mianmar. Então, a lógica é muito parecida, só que a teca é uma madeira nobre e o eucalipto, né? É uma madeira assim, com densidade mais leve, mais voltada para papel celulose. E a teca, essa espécie da Índia, ela vem para o Brasil muito para suprir essa demanda de cerrados, né? De madeira cerrada madeira sólida. Na verdade, ela vem para a América antes, ela vem para a América Central, ali para a região de Costa Rica, Nicarágua, e, na verdade, os nossos materiais genéticos, inicialmente, eles vêm dessa região da América Central, eles são introduzidos ali na região do Mato Grosso no primeiro momento. Hoje, a gente já tem plantios no Pará e em outras regiões também. Então, a teca, o objetivo, enquanto que o eucalipto principalmente é produção de carvão e celulose, a gente vai ter a teca com o objetivo de produto cerrado, basicamente. E aí, você foi, Eric? Aí, eu fui, fui. Aí, foi até engraçado também, né? O recrutador lá da empresa me liga, aí ele fala assim, ó, temos essa posição e tal, você vai trabalhar no Mato Grosso, não sei o quê, na cidade de Água Boa. Aí, eu viro assim e falo assim, ah, legal, posso pensar? Pode. Aí, ele me deu um dia para pensar. Aí, no dia seguinte, ele me liga. Aí, eu falei, e aí, você vem? Eu falei, olha, eu preciso conhecer um pouco mais das condições de trabalho. Aí, o cara falou assim, não, então tá bom, então vem aqui em Goiânia conversar comigo. Aí, eu fui lá em Goiânia conversar com essa pessoa. Daí, ele vira para mim e fala assim, ó, é o seguinte, a gente está com essa vaga, e aí, você vai ou não vai? Eu falei, olha, eu quero conhecer a cidade. Ele falou, não, não dá mais tempo. Agora, você tem que, você veio aqui para Goiânia, eu já te expliquei, já te mostrei, você já viu quem eu sou e tal, mas agora não dá tempo mais. Se você não quiser, eu vou ter que contratar outra pessoa. Aí, o fudeu, né? Agora, eu vou ter que escolher se eu vou ou não para uma cidade que eu não faço a menor ideia de onde é e de como é sem conhecer o lugar. Aí, eu falei, cara, vou, fui. Então, vou para o Mato Grosso, cidade linda, adoro aquela região, região do Vale do Araguaia, o leste ali do Mato Grosso, e a cidade é água boa, cidade super planejada da época de colonização gaúcha, então, a cidade super bonitinha, até boliche tinha na cidade, Fernando, para você ter ideia. Olha aí! Acho que BH não tinha boliche. E você jogava? Estou brincando, BH já tinha sim, mas você vê, Mato Grosso, eu chego lá, tinha uma pista de boliche na cidade, né? Então, assim, foi muito legal. Aí, eu fico três anos nessa empresa e estruturo toda a parte técnica, tenho que fazer contratação, mandar embora, meu primeiro funcionário, né? Que é sempre trágico, né? Assim, você fica sempre com o coração super apertado. Pô, então, tem todo esse aspecto também da experiência empresarial como empreendedor também, né? Com certeza. E gestão de dinheiro é muito legal, né? Na iniciativa privada, né? Porque, assim, por exemplo, eu batalhava por um orçamento anual, né? Nas reuniões de diretoria, depois você tinha que executar, você tinha que, sei lá, fazer as contratações, as demissões, as compras, as expansões, né? Então, é um momento muito, é um aprendizado incrível, né? Você tem uma, você é um mundo totalmente diferente, por exemplo, do que eu tô hoje como pesquisador, professor, né? Eu geria muito mais dinheiro do que eu faço hoje, né? Em gestão de projeto, né? Então, é um aprendizado, não é um aprendizado. E você trouxe também, você trouxe muito desse conhecimento de gestão pra também gerir um bom projeto de pesquisa, né? Que faz parte, né, gente? Com certeza, com certeza. É algo que eu uso na minha vida pessoal, né? Assim, a gente aprende a mexer com, a tomar decisões, a analisar melhor, né? Antes de tomar uma decisão financeira, que vai impactar, é muito legal, é uma experiência incrível. Só que do mesmo jeito, passam três anos, e eu começo a cair na rotina de novo, Fernando. E aí você já viu, né? O diabinho começa a falar, ó, tá na hora, vamos sair, vamos fazer alguma coisa diferente. Daí eu, eu virei assim, ah, sabe o que eu vou fazer? Vou me dar um curso de presente na Finlândia. Vou pedir demissão, vou fazer um curso na Finlândia. Olha isso! Pedi demissão, agendei meu curso, paguei minha passagem, e fui para a Finlândia fazer um mês de um curso muito bom na área florestal que tem lá na Finlândia. Foi meu presente de desligamento do setor privado. Era por conta da referência técnica, né? Você não tinha nada a ver de querer ir para a Finlândia e tal. É, na verdade, eu sempre viajei muito, né, Fernando? Assim, meus pais, por exemplo, como meu pai era alemão, a gente sempre ia para a Alemanha visitar os parentes, né? Minha avó, meu tio. Então, viagens, né, sempre foi algo muito presente na minha família, né? Todo ano a gente tinha alguma viagem mais longa, era uma coisa, assim, bem frequente. Então, eu sempre gostei muito de viajar, muito. Por isso que eu acho que essas mudanças, para mim, sempre foram legais, assim, né, no primeiro momento, porque, de certa forma, são viagens, né? E aí, então, a Finlândia, o mundo florestal está no Canadá, na Escandinávia e na Alemanha, né? Então, assim, quem gosta do mundo florestal, em algum momento, vai ter que passar por esses países, né? E o, então, a Finlândia, para mim, tinha esse duplo atrativo, uma formação técnica que, para mim, ia ser como um sabático, né? Onde eu ia me desligar daqueles afazeres normais e eu ia poder experimentar um mundo um pouco diferente e aliado com o fato de ser exterior, um país de base florestal, um país de super, uma sociedade super, né, avançada. Então, para mim, acho que tudo converge, né? Na hora que a gente vê a intenção. E aí, eu vou para a Finlândia e, durante essa viagem, surge o doutorado na Exalc. Então, meio que casou com a, eu ter aplicado no doutorado, ter passado e aí, então, eu já volto no doutorado, né? Essa acaba sendo a mudança perfeita, né? Mas, assim, você foi, embora você estivesse acostumado, né, com viagens e tal, depois de três anos no Mato Grosso, é um choque térmico ir para a Finlândia, né? Mas, assim, as coisas acabam que nunca são, pelo menos na minha vida, elas nunca são muito, elas são sempre muito planejadas, sabe? Assim, eu sempre quis fazer as coisas de uma forma muito planejada. Por exemplo, na verdade, eu estava no Mato Grosso, mas todas as férias eu viajava para aprender inglês. Então, por exemplo, eu juntava dinheiro, trabalhava lá um ano, juntava dinheiro, eu pegava meus 30 dias de férias, não vendia nenhum, né? Porque, assim, a gente pode vender parte das férias, né, na empresa, para a empresa compra, e aí você aumenta, ganha um pouco mais, mas eu não vendia nenhum, pegava o meu dinheiro e ia para fora. E aí, então, assim, nessa, eu fui fazer um mês no Canadá, né? Aí eu fui fazer, mas para inglês, eu ia, eu pagava, eu matriculava lá num curso de inglês, comprava minhas passagens de avião, ou o curso de inglês dava o meu alojamento no caso de família, eu ia, né? E ficava lá um mês numa escola de inglês aprendendo. Então, assim, todas as férias eu fazia um negócio desse, sabe? Todas as férias eu pegava e ia para um ponto em que eu pudesse desenvolver uma língua, uma habilidade de língua estrangeira. Justamente, já pensando nesse retorno para o doutorado, porque o inglês é fundamental para a gente, né, na área acadêmica. Sim, sim. E aí, como que foi essa transição lá para a Exalc? Nossa, foi incrível, porque aí eu entro, a Exalc também é um campus maravilhoso, né, o campus de Piracicaba, a gente tem um curso super tradicional na engenharia florestal, que é o curso lá, e o Caio Coaí volta, né, um outro grande mestre na minha vida, que é o professor Stravis, aonde a gente, ele me propõe um trabalho, Fernando, muito voltado para uma outra nova tecnologia que estava chegando no setor florestal. Então, as novas tecnologias sempre me acompanharam, me desafiaram, desde lá atrás. Que era o LiDAR? Exatamente, o LiDAR. E quando eu chego, só tinha tido dois trabalhos de LiDAR que usaram dados prontos, né, então eles não processaram o LiDAR, eles já pegaram a base pronta e só fizeram a modelagem. Então, o meu ia ser o primeiro trabalho com o processamento completo dos produtos LiDAR, né, do sensor remoto. E a gente não tinha essa expertise aqui. Então, eu sento com o Stravis e a gente bola um plano. Então, o plano consistia no seguinte, nós vamos aprender com quem sabe fazer. Então, eu fico e a gente planeja. Parece um bom plano, né? Não é? Então, em vez da gente ficar batendo cabeça pra aprender sozinho, claro que a gente ia dar conta, né, de aprender. Mas a gente falou assim, poxa, vamos ganhar tempo, vamos atrás de quem sabe, né? E aí a gente, então eu pego meu início de doutorado, eu vou pro Canadá, Suécia e Finlândia de novo. Então, por que esses três países? Porque era onde estavam os três centros principais de LIDAR aplicado à floresta. Olha aí, vamos explicar o que é LIDAR? Então, o LIDAR é um sensor, né, um sensor que ele obtém informações sem precisar entrar em contato com o objeto. Então, no caso desse sensor, Fernando, esse sensor emite um pulso laser e ele, esse pulso, ele toca alguns objetos, né, ele atinge, ele é uma luz, um pulso de luz, ele, ele, ao bater no objeto, parte dessa luz volta pro equipamento. Então, no sensor LIDAR, o que a gente mede é o tempo de viagem da luz, né, então a luz tem uma velocidade, a gente consegue calcular o tempo que ela levou pra sair do sensor e voltar e com essa, esse tempo a gente consegue transformar em distância com base na nossa formulazinha clássica lá da física. E aí, com isso, imagina que esse sensor, ele emite 100 mil pulsos laser por segundo. Então, a gente vai ter 100 mil medições de distância por segundo. Então, é como se eu conseguisse fazer um escaneamento da superfície quando eu coloco esse sensor numa aeronave. Pode ser um drone, pode ser um avião, pode ser um satélite, né, e aí eu consigo, então, fazer esse escaneamento. Então, eu consigo pegar lá grandes áreas florestais e sobrevoar e obter informações sem precisar ir pra dentro dela, né, sem precisar ir pra dentro da floresta. Assim, você cria, gente, um modelo em 3D. Exatamente. Dependendo da densidade de pontos, você pega até torre de alta tensão, né, as folhas das árvores, até boi no pasto, né, aparece se você... Exatamente, exatamente, Fernando. E aí, esse objeto tridimensional é que a gente trabalha pra extrair as informações que a gente precisa sobre a floresta. Então, a gente vai tirar a altura das árvores, a gente tira a estrutura da floresta, a gente tem uma série de informações que eu consigo, olhando pra esse modelinho tridimensional, né, produzido por esse sensor, a gente transforma ele em informações que vão ser utilizadas pro manejo florestal. Ou seja, né, sob a orientação lá do professor Straviz, um grande abraço aí, professor Straviz, um dia vier, eu vi aí. Vocês foram os pioneiros pra trazer essa tecnologia de maneira efetiva pro Brasil. Exatamente, a gente é o primeiro grupo dedicado a essa pesquisa desse sensor no Brasil pra aplicações florestais, e a gente faz esse tour por esses centros de pesquisa lá na Europa, no Canadá e Europa, e volta internalizando essa bagagem. Então, junto, na verdade, essa bagagem ela não vem pra mim, ela vem pra um grupo, né, então, quando a gente volta, é um grupo que se beneficia disso, e aí são os outros mestrandos e doutorandos dessa equipe que foi formada lá na Exalc para estudar essa tecnologia, que hoje já tem sido, né, a gente já vê as grandes empresas florestais, inclusive, por exemplo, o Serviço Florestal Brasileiro monitora as concessões florestais já usando essa tecnologia. a gente já vê isso foi em 2012, mais ou menos, a gente vê já desde lá até aqui, a gente já vê a tecnologia sendo adotada em diferentes frentes, né, o que é muito legal, né, o sonho de todo mundo que trabalha com novas tecnologias é ver ela pegando, né. Não, sensacional, acho que a gente se conheceu nessa época, né, lá no laboratório do Stravis, né. Foi, foi exatamente nessa época o IP, né, ele buscou parceiros para desenvolver um monitoramento de corredores ecológicos, né, de restauração de corredores ecológicos com essas novas tecnologias. Envolvia várias tecnologias, bioacústica e uma delas era o LIDAR, que no caso nossa parceria entraria nesse ponto, né, nesse grande projeto a gente contribuiria com a parte do monitoramento de florestas. Eu acabei não me envolvendo muito no projeto, né, assim, acabou que eu, pegou a minha reta final do doutorado, então acabou que eu fiquei muito mais nos bastidores do que realmente no dia a dia do projeto, né, Fernando? Aham, eu lembro, mas foi interessante, assim, as pontuações super, super pertinentes, né, porque, na verdade, assim, só vocês sabiam o que era, na verdade, essa tecnologia. Agora, você estava comentando, é, como que foi interessante essa questão, porque nesse período que você estava no doutorado, você compartilhou o espaço com outros grupos de pesquisa, né, também com um viés bastante analítico, lá na ESALC, né, uma universidade aí super importante, e hoje nós temos, né, também na área que eu trabalho, né, com ecologia de mamíferos, o laboratório da professora Kátia, que traz muita coisa bacana em escala de bioma, em escala de continente, né, como que essa convivência lá no laboratório durante o doutorado foi expandindo seus horizontes também? Então, Fernando, para mim, esse foi um momento muito, muito importante numa mudança, né, que aconteceu para mim, porque até então, veja que nativa nunca entrou no meu radar, né, floresta nativa, a gente, você vê, eu saí da de Viçosa com formação de plantada, vou para as empresas com floresta plantada, vou para o doutorado pensando em trabalhar com florestas plantadas, e eu caio, né, com a orientação do professor Stravias, eu caio nesse laboratório lá, que a gente chamava de CMQ, que Centro de Métodos Quantitativos, e era fantástico, porque era um laboratório que os estudantes de seis professores compartilhavam, e seis professores de áreas completamente diferentes, por exemplo, alunos da Kátia, que manejo de fauna, alunos do Stravias, manejo florestal, alunos do João Batista com mensuração e biometria, alunos do Tadeu com biometria, enfim, a gente tinha uma quantidade de estudantes ali dentro de graduação a pós-doutorado, até pós-doutorados, que compartilhavam o mesmo espaço, então era um exercício fantástico, porque você compartilhava os problemas, você compartilhava soluções, você via os dramas e os sucessos, então era muito legal, era um laboratório muito rico de experiências, e aí vem todo aquele desafio de você estar num grupo tão diverso assim, e era interessante, por exemplo, a gente ficava em baias, e do lado da minha baias tinha um colega, um grande amigo, que inclusive é meu padrinho, o Matheus Nunes, que desenvolvia trabalho de floresta nativa, e eu via o Matheus, ele passava semanas em campo, semanas, e eu olhava, eu falava, caramba, deve ser muito foda o trabalho dele, porque assim, você passar 15 dias no meio do mato sem voltar e tal, a gente, por exemplo, a minha área florestal, a gente tem muito campo, mas são campos de certa forma muito diferentes, porque floresta plantada, você vai, faz o inventário, volta, fica em base da cidade, depois vai de novo para uma outra fazenda e volta, então, são campos que você não, você não fica muito tempo na natureza. E aí, um dia eu me ofereço, eu falo assim, ô Matheus, se você for um dia para campo, deixa eu ir com você? E ele na hora aceita. Olha aí! E por sorte, o próximo campo dele era no Parque Carlos Botelho, olha que presente, do, né, além, então assim, eu ia poder fazer o campo com ele e no Parque Carlos Botelho. E aí eu fui com o Matheus, foi uma experiência incrível, e aí eu volto dessa experiência falando, cara, eu quero mexer, eu quero fazer um capítulo de floresta nativa no meu doutorado. E aí começa, e aí eu começo a enveredar por esse mundo das florestas nativas, né, e usando, continuo com a tecnologia, né, buscando usar a tecnologia para aplicar ela para resolver problemas do setor florestal, e aí eu trago, então, a nativa. E aí acaba que eu faço três capítulos de nativa e só um de plantada. Então, no final, eu começo do doutorado a fazer essa transição de floresta plantada para floresta nativa. Então, o grande presente foi essa interação de você poder conviver com, por exemplo, nesse caso, o Matheus, né, que mexia com essa área de nativa. Mas tinha o pessoal das aves, né, o monitoramento de aves, o Marcelo Maggioli que já esteve aqui com vocês, ele também estava nessa época lá, então a gente interagia bastante com, no caso dele, o monitoramento de fauna. Então, era incrível, cara, era uma experiência muito legal. E uma pena que hoje, eu recentemente, voltando a Exalc, eu fiquei sabendo que esse laboratório, alguns desses professores não estão mais, né, nesse, dividindo esse mesmo espaço, abriram laboratórios individualizados. A gente, é claro que é bom, mas a gente fica com aquela nostalgia, né, de que a gente perdeu um lugar fantástico, né. Mas eu estou pensando aqui, você explicando para o Straviz, você falou assim, ó Straviz, eu fui para Carlos Botelho com o Matheus, eu queria mudar meu doutorado agora. Mas aí que está, Fernando, o Straviz, ele nunca teve, assim, a gente tinha embates homéricos, né, assim, de discussões, de, não, essa análise não é aquela, você não pode fazer isso, tem que fazer aquilo, mas eram homéricas, eram coisas assim que a gente saía cada um puto da vida, das discussões, mas saía da sala e ia tomar cerveja junto, né, tanto é que a gente, nós somos até hoje grandes amigos. E o Straviz, mas isso ele nunca impediu isso, sabe, assim, pelo contrário, o Straviz sempre foi muito para o lado técnico, a gente definia junto as linhas de pesquisa e eu tinha muita liberdade para tocar, né, os projetos científicos lá dentro, durante o meu doutorado, então, eu tive muita liberdade nesse ponto, Fernando, não foi problema não. Sensacional. E aí, assim, eu não lembro se foi, antes ou depois do doutorado que você já foi lecionar, né? Eu comecei a dar aula no Mato Grosso, quando eu trabalhava na empresa de Teca, Fernando, eu fui convidado por uma universidade particular, na época, para lecionar nos cursos de agronegócio deles lá. Então, a minha primeira experiência docente formal foi lá. Só que já era muito comum, né, na graduação na Engenharia Florestal de Viçosa, os alunos atuarem como tutores ou monitores dos seus respectivos orientadores. Então, a docência, para mim, sempre foi muito presente. O meu orientador viajava, eu substituía ele em aula, né, por exemplo. Então, a docência sempre foi muito presente na minha vida. Só que formalmente, então, a primeira experiência foi no Mato Grosso e aí depois eu, quando eu volto para o doutorado, aí passa a ser evidente que o meu destino era academia. Todos os meus movimentos já passam a ser em prol de, logo na sequência, concursar e aplicar para algum concurso de professor em universidade, que isso vai acontecer lá em 2015, né? Então, aí, logo que você defendeu, aí você foi em busca, então, desses concursos. Como que foi esse processo, assim, você passou por várias seleções? Fernando, eu fiz três, eu cheguei, eu me inscrevi em três, fiz dois e passei em um, né, que é o que eu estou hoje. Então, assim, foram experiências super diversas, né, assim, mas na verdade não foi direto do doutorado, porque eu termino o doutorado e a gente começa a aplicar e aí tem que ficar esperando esse momento, né, de aplicar, de um concurso abrir. Então, durante o doutorado, por um tempo, eu trabalhei como auditor do FSC, por exemplo, da certificação, do selo da certificação florestal, ganhando um pouco de experiência. Aí, quando eu termino o doutorado, eu consigo uma bolsa no INPE, com um projeto de monitoramento da Amazônia fantástico, que o outro grande mestre, assim, na minha vida, que é o pesquisador Jean Almetto. E aí, já no INPE, é que surge a oportunidade de eu ser aprovado no concurso. O concurso em si, aí, são experiências das mais diversas possíveis. você tem desde concursos que você se sente absolutamente injustiçado, né, e você quer processar todo mundo, você quer travar concurso e tudo mais, e até concurso em que eu fico com quatro décimos do primeiro lugar, e até concurso em que eu passo de em primeiro. Então, aí são aquelas experiências diversas, né, que a gente vai tendo. Fantástico. E aí você vai, então, lá pra UFVJM? Isso, eu fiquei morando em Piracicaba, fui pro INPE, aí fiquei trabalhando nesse projeto, abri o concurso da UFVJM, aí eu passo, em 2015, eu venho, então, pra UFVJM, que é onde eu estou desde então, né, entrei aqui em 2015, já estamos aí em 2021, então, tô aí com seis anos de casa. E dentro do departamento de engenharia florestal? Isso, aqui no curso de engenharia florestal da UFVJM. Sabe pra quem tá aí, né, a gente tem vários colegas que já defenderam, às vezes estão no postdoc, estão fazendo vários concursos, como que é quando você entra, assim, eu tava conversando com um amigo outro dia, ele falou que quando ele chegou, ele recebeu um enxoval, era, ó, aqui tem uma mesa, toma aqui o controle do ar-condicionado, se vira isso. É, o Fernando, então, varia muito, porque você tem universidades hoje federais com estruturas incríveis, né, então, por exemplo, você vai ter lá a Viçosa, que você chega num departamento que tem trinta e tantos professores, no departamento de engenharia florestal, por exemplo, lá tem, acho que são trinta e seis professores, uma coisa assim, só o departamento de engenharia florestal. Enquanto você tem aqui, por exemplo, na UFVJM, um departamento com dezesseis professores, treze professores, nem tenho certeza mais. mas, assim, você vê a magnitude, né, além disso, você tem universidades onde os departamentos têm prédios próprios, você tem universidades que os departamentos dividem prédios, então, depende muito de universidade para universidade, né, a estrutura, a condição que você vai encontrar em cada uma delas. Cada professor tem o seu gabinete, temos laboratórios, então, cada professor tem o seu laboratório. A estrutura realmente foi muito boa, ela veio nessa época do ProUni, né, quando houve a expansão das universidades federais. Agora, então, vai variar muito de lugar para lugar. A minha recepção aqui foi muito tranquila, porque o mundo florestal é muito pequeno, né, Fernando? Então, a gente tem colega em todo canto. Então, eu já tinha colegas aqui, por exemplo, que já eram professores. Isso ajuda muito, né, quando você chega numa cidade onde você não tem uma estrutura montada, o contato, essa rede, ela ajuda demais, né, nos primeiros dias, a você se ambientar, a poder estruturar todo o seu trabalho. Mas você chega, assim, você chega sem saber para onde ir direito, né, aí depois você começa a se ambientar, a entender, por exemplo, qual a linha de pesquisa que eu vou trabalhar. Eu vou abrir uma ou eu vou entrar ajudando alguém. São tudo, tudo assim, é um contexto vai te ensinando e vai te mostrando para onde caminhar, né. E hoje você tem o seu próprio laboratório, o 3Lab. Isso, a gente tem um laboratório que a gente desenvolve as pesquisas, mas de forma muito integrada, né, como a gente é uma universidade, de certa forma, com um corpo docente pequeno, a gente trabalha muito em conjunto. Então, a área de manejo aqui, por exemplo, nós somos mais próximos, né, nós somos três professores que desenvolvemos as pesquisas de uma forma mais conjunta. cada um tem o seu laboratório, né, mas a gente tenta manter os trabalhos de certa forma conjuntos. E mantenho muito aqueles contatos anteriores, né, então, por exemplo, eu tenho muito trabalho de pesquisa com extravis ainda, com o Jean lá no INPE, com o Niro lá em Manaus, então, a gente vai mantendo as parcerias lá da época do doutorado e vamos abrindo e abrindo frentes, né, com novas pesquisas. Olha aí, Eric, eu queria que você falasse um pouco da expedição Jari Paru. Cara, um presente, né, um dos presentes da vida, né, essa questão. Tudo começa, Fernando, lá no INPE, quando a gente faz o projeto EBA, né, o Estimativa de Biomassa da Amazônia, um projeto grande que envolvia uma coleta de dados imensa, e aí eu entro nesse projeto em 2015, eu saio do doutorado, vou pro INPE trabalhar nesse projeto com o Jean. E a gente monta, então, a gente faz um desenho, né, a gente tinha um recurso e a gente queria fazer um novo mapa de biomassa da Amazônia. Lembrar aqui, por que que mapa de biomassa é tão importante? Porque a Amazônia, a gente, ela tá no centro de uma discussão importante, que é as emissões de carbono. Então, o Brasil, quando ele vai fazer os reports dele, os relatórios dele de emissão, ele precisa contabilizar, por exemplo, quanto que uma queimada emitiu, quanto que uma usina, uma empresa, uma indústria emitiu, enfim. Então, e pra qualificar isso, aonde tá queimando, eu sei. Agora, quanto de carbono tem ali naquele ponto que tá queimando, por isso que eu preciso do mapa, né, pra associar um local de desmatamento, um local de queimada, com a quantidade de carbono que tinha ali antes, na floresta que foi, né, destruída. Então, o mapa, ele é importante por causa disso, porque é dele que vão sair todos os números que vão posicionar o Brasil dentro da discussão de emissões de carbono. Então, esse projeto, ele tinha como foco a produção de um novo mapa, né, um mapa pra ser usado nas comunicações nacionais. Então, eu entro nesse projeto, a gente desenha uma metodologia incorporando o LIDAR, que é a primeira vez no Brasil, então, que a gente ia ser produzido um mapa de biomassa com informação de LIDAR, né, desse sensor que a gente falou agora há pouco, e aí eu trabalho, então, nesse desenho e a gente faz a coleta de mais ou menos uns mil transectos na Amazônia inteira. Então, a gente pega, a gente contrata a empresa, a empresa sobe um aviãozinho, um Cessna, é mono-hélice, e ele sai sobrevoando a Amazônia jogando esse pulso laser pra baixo. Eu fico imaginando esse piloto, Fernando, eu acho que eu queria ter tido a oportunidade de voar com ele naquele avião. Deve ter sido incrível o que esse piloto viu. Pô, imagina tudo que esse cara viu. E ele voou todos os cantos, literalmente. Sabe o que a gente fez, Fernando? A gente pegou o mapa do bioma, pegamos e lançamos aleatoriamente pontos em cima. Então, caiu ponto em tudo que você imaginar, na cabeça do cachorro, no monte Roraima, no... Caramba! Onde você imaginar, caiu um ponto, né? Fomos, bum, espalhamos ele assim no mapa. E aí, falamos pro cara, vai voar. pega esses pontos aqui e vai coletar amostra, né? E o cara foi, mandou de volta os dados e a gente começou a processar esses dados. E aí, a primeira vez, a gente joga os dados num script, num processamento, a gente roda aquilo e aí começa a ver os resultados. E um indicador importante pra gente florestal é a altura das árvores. Porque, por exemplo, você pega uma base de dados florestal, se você vê uma árvore de 300 metros, é um erro, provavelmente, porque você não tem árvore de 300 metros, né? Então, a gente usa a altura muito como esse guia, né? Pra gente olhar pros dados e ver se eles estão coerentes ou não. E quando a gente pega a base, a gente começa a ver lá 110, 100, 89, 88 e tal. Então, a gente falou, pô, tem alguma coisa aqui, vamos ver o que é isso. Aí, abria a nuvem, olhava lá, 100, ah, é uma torre, beleza, descarta. Aí, abria a outra nuvem, 99, é um pássaro, né? Um pássaro que passou na frente do laser e voltou. Então, tira também. 88 metros e meio, opa, isso é uma árvore. Mas, aí você olha assim, vai pra literatura, não tem registro de árvore de 88 metros e meio na literatura. Aí, você começa a falar assim, cara, eu tenho uma joia aqui na minha mão, né? Só que aí, você começa a desconfiar, você fala, poxa, será que só eu que estou vendo essa árvore, né? Será que é isso mesmo? Aí, você manda a nuvem pros colegas, fala assim, processa aí. Aí, o colega processa, fala, Erika, tem uma nuvem, tem uma árvore de 88 metros e meio nessa nuvem. Aí, você começa a acreditar, Aí, você fala, não, então, não é um problema meu. Se o outro tá vendo também, de fato, aquilo existe. E aí, começa o desafio. Você fala, porra, eu tenho uma joia, eu tenho um negócio fantástico e agora eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? E agora, a primeira pergunta que aparece é, que árvore é essa? Que espécie é essa? Né? E, quero ver isso aqui. E aí, surge a a expedição, né? A gente chama ela de Jari Paru, porque a árvore, ela tá, a gente, pra acessar essa árvore, a maior de topodas, a gente tem que subir o rio Jari e ela está dentro da floresta estadual do Paru. Então, por isso, o nome Jari Paru, né? Da expedição. E aí, a gente, então, começa a montar esse plano pra chegar nessa árvore e, primeiro de tudo, ver se aquilo é verdade, né? Esse é o grande desafio. Cara, a expedição foi pra achar essa árvore. Foi. A nossa objetivo foi, a gente mapeou, Fernando, seis árvores acima de 80 metros nesse levantamento nosso. Inicialmente, a gente falou assim, já que a gente vai em alguma, vamos na maior. E aí, a gente vai, então, a gente monta essa expedição pra chegar nessa árvore de 88 metros e meio, que a gente não consegue chegar, Fernando. Esse é o pior da história. A gente não chega, a gente não consegue. A gente, é uma viagem extremamente difícil de fazer, desde recurso até a navegação, o Rio Jari é uma navegação complicada, porque tem cachoeiras. Na verdade, é mais pra corredeiras, né? Porque não são, eles chamam lá de cachoeira, mas pra gente aqui, tecnicamente, seriam corredeiras. E muitas vezes, você tem que carregar o barco na mão. Então, você tem que, é muito difícil essa viagem. E aí, a gente, dá o tempo da expedição e a gente não consegue chegar na maior de todas. A gente chegou em várias árvores de 80, 70, né? No caminho, a gente foi fazendo uma trilha pela floresta, mas a gente não conseguiu chegar nessa maior de todas. Aí, acaba o tempo, acaba a comida, acaba o dinheiro, a gente tem que voltar, né? E aí, ficou pras próximas expedições, né? Essa maior de todas. Eram quantas pessoas envolvidas, Eric? Essa expedição, foram 30, Fernando. Mais ou menos, metade da comunidade e metade de pesquisadores. Porque como foi uma novidade, muita gente topou a aventura. Então, assim, não é uma expedição tradicional. Geralmente, a gente faz expedições menores, com um grupo menor, justamente para facilitar a logística. Mas como a gente teve muita gente querendo ir, e é o tipo da coisa que você não pode falar não, né, Fernando? Porque são pessoas que se engajam numa causa, né? São pessoas importantes para o futuro da causa. Então, a gente precisa de todo mundo ali, né? A gente precisa da contribuição de todos. Inclusive, foi um grupo de repórteres, de reportagem, que fez um documentário depois sobre a expedição, que é belíssimo, né? Um documentário super bem feito, muito bonito. Está disponível, Eric? Está sim. Ele foi gravado pelo Globo Rural. Ele está disponível no site do Globo Rural, acho que é o globo.com. Se você entrar lá e digitar expedição árvore gigantes, aparece lá a reportagem. Vão ter duas versões, Fernando. Tem a versão completa, que eles fizeram, que foi a primeira, foi uma versão para o dia da árvore. E depois, naquela época que eles reprisam alguns documentários, no período de férias, eles refizeram de uma forma mais condensada. Então, tem duas versões dessa expedição, desse documentário lá na página do Globo Rural. Sensacional. Vamos colocar os links aí no post. Vamos sim. Que aventura. O quão perto vocês chegaram? Nós chegamos à distância do ponto de acampamento até ela, eram 12 quilômetros de trilha. Nós percorremos, faltaram 7 para chegar nela. Então, a gente a gente gastou 5 dias e meio para subir o rio até chegar no ponto de acampamento. Nós tentamos chegar na árvore por um caminho, só que a gente começou a pegar muito morro. Você vê morro, mas assim, pirandeiras, né? E com vegetação extremamente densa, aquela capoeira, e a gente não conseguia transpor. Então, a gente muda, então a gente um dia, nesse caminho inicial, aí a gente muda a estratégia, Fernando, e tenta fazer o acesso por um outro sentido. E aí a gente faz dois dias nesse outro sentido. E nisso, já foram sete dias. E a gente tem que voltar ainda, né? Então a gente... É, chegar lá, é o que a gente fala no montanhismo, né? O cume é só metade do caminho. E aí o agravante foi o seguinte, a gente tinha um grupo grande, né? De 30 pessoas, então é uma logística super complicada, e aí nesse grupo a gente teve o apoio de três bombeiros do estado do Amapá que acompanharam a expedição para dar toda a parte de segurança para a gente. E aí a gente faz, então assim, quando a gente chegou no segundo dia desse caminho alternativo, e faltando sete quilômetros, só que sete quilômetros não é um passeio na floresta, são sete quilômetros de desconhecido. Então você pode chegar em um dia como você pode levar cinco dias, né? A gente não sabe. Então aí a gente junta o grupo, então apesar de eu estar liderando, eu evito tomar decisões monocráticas, né? Especialmente em situações onde envolve outras pessoas. Então a gente reúne o grupo no acampamento nesse dia à noite e coloca a situação. E aí a gente definiu, então, como o grupo, aí muito influenciado até pelo bombeiro, né? O capitão que foi responsável pela nossa segurança, ele não recomendou que a gente seguisse adiante naquela expedição por causa desses agravantes, né? Da questão do retorno, da alimentação, do risco e tudo mais, do cansaço e tudo mais. Então aí a gente chega à conclusão que a gente deixaria ali para ali e ali e voltaria no próximo momento. Tem planos para esse próximo momento, Eric? Tem, né? Então, a gente está super legal esse projeto, Fernando. Primeiro, o plano foi totalmente estilhaçado pela Covid, né? Então, assim, o plano inicial, a gente foi para a árvore em 2019, a primeira tentativa, e a segunda tentativa era 2020, ano passado. Não rolou, né? Por causa da pandemia, só que a gente conseguiu recurso de um fundo para fazer a expedição. O que a gente optou? Por fazer uma expedição local, né? Só com pessoas do Amapá, dos nossos colegas pesquisadores do Amapá, para outra árvore que a gente, das grandes, das seis, a gente foi numa outra, mais próxima, com uma logística um pouco mais simples. Então, a gente foi, também um angelinho vermelho, né? Nesse segundo ponto. O plano que era atingir a árvore maior, a gente usou, redirecionou para atingir uma outra. Da expectativa de ir em 2021. Pandemia de novo. Aí, a gente agora está com... A gente vai na terceira árvore. Então, a gente fez uma expedição exploratória na semana passada, já para reconhecer o trecho. Aí, agora, em setembro, a gente vai de novo com a expedição local para essa árvore que vai estar no rio Cupixi, que é um outro rio. Não vai ser o rio Jari, o rio Cupixi. Aí, o plano nosso, ainda esse ano, em outubro, é fazer a quarta árvore, que está dentro de uma área de manejo, uma área de assentamento. A gente vai tentar atingir essa quarta árvore para, no ano que vem, fazer a grande de novo. Então, a gente teve que reorganizar todo esse plano para que a gente conseguisse adequar essa realidade de pandemia que a gente está. Eu, por exemplo, eu não fui ao Amapá de novo desde 2019. Meu plano era estar lá todo ano para essas expedições, mas eu já estou morrendo de saudade de poder voltar para esses grandes projetos, mas em outubro eu pretendo. Se tudo der certo com a minha segunda dose, eu pretendo estar na expedição de outubro junto com a dupla. Olha só! Você sabe qual espécie que é a grande, a maior? Inicialmente, a gente listou quatro opções dentro da literatura de árvores gigantes. A gente propôs, no paper que a gente lança o achado, a gente propõe em quatro prováveis espécies com base na arquitetura que a gente vê pelo Laida. E, de fato, a gente acredita que seja o angelim vermelho pelo padrão que a gente encontrou na expedição. A gente encontrou outras árvores gigantes, até a gente filmou uma delas, um angelim de mais de 80 metros, e aquele angelim ali desenvolve incrivelmente nas cristas dos morros. É impressionante como é bonito e são colônias, são agrupamentos de angelim. É fantástico, Fernando, é uma visão muito bonita, uma floresta muito bonita de ver. Então, tudo indica que é um angelim. A segunda árvore foi um angelim também. Ali na região tem muitas castanheiras também altas, mas até agora, nesse porte, são os angelins. Olha só, sensacional. Agora estou curioso também. A Denise, a Denise Axelsa, a nossa famosa Denise. Denise, a Denise até então, até recente, ela era um gênero mono-específico. O gênero Denise só tinha uma no Brasil, que era a Denise Axelsa. E aí, em 2000 e alguma coisa, eles descobriram um elo perdido da Denise na Mata Atlântica, ali na Bahia, Bahia Espírito Santo. Então, agora tem dois gêneros, duas espécies no gênero Denise. São provavelmente parentes da época em que a gente tinha uma conectividade entre as duas florestas, a Mata Atlântica e a Amazônia. Olha só, sensacional. Olha, Eric, uma coisa que eu acho muito bacana, você tem uma visão bem analítica e uma formação muito sólida nesse sentido. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um dos seus cursos, que inclusive está disponível online gratuitamente para quem quiser. No caso, eu fiz for de R. mas, pô, seu canal no YouTube tem muita coisa legal, não só de R, mas até de planilhas do Google, né? E você tem essa filosofia mais open source, né? De usar código aberto, de colocar as coisas lá no GitHub, né? E de deixar, usar o QGIS ao invés do ArcGIS. Sim, total. Eu acho absolutamente sensacional, assim, como que você, essa, por que não, essa forma de generosidade que você tem com o seu conhecimento, porque eu posso falar como consumidor, porque, acredite em mim, eu fiz muitos cursos de R. E, assim, tem coisa que eu vi só no seu curso, e ele é um curso, é um curso básico, né, o que eu fiz. E, assim, eu gosto muito dessa questão do open source, dessa questão de disponibilizar dados, disponibilizar os scripts que toda a comunidade possa usar. Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouco também dessa filosofia, né, que eu acho que é uma coisa que permeia toda a sua atuação profissional. Fernando, isso é super legal, e você tocou num ponto que é curioso, né, assim, eu fico pensando, assim, por que que essas soluções livres, elas me marcaram tanto, né? E eu fico pensando, eu lembro, por exemplo, quem usou os primeiros Quantum GIS, né, hoje é o QGIS, mas no passado era Quantum GIS, e o Quantum GIS, quem usava os primeiros lembra da dificuldade que era, né, da quantidade de problema, da, da... Eu lembro. Né, assim, exatamente, assim, como era sofrido, eu trabalhei, por exemplo, no mestrado, quando eu fui mexer com redes neurais, eu precisei de um software livre pra conseguir fazer a minha dissertação, meu TCC e minha dissertação, e o quanto difícil foi, porque era um software em alemão, desenvolvido por universidade alemã, e como era difícil eu conseguir entender e usar aquele software, né, e aí o quanto GIS, como era difícil, como dava problema, era difícil instalar, não rodava direito, e você pega hoje, o QGIS, é fantástico, né, a suavidade com que o software está, né, com a qualidade e a quantidade de soluções que hoje estão. Por quê? Porque a comunidade apoiou, a gente conseguiu, é claro que num, talvez num tempo muito maior do que os softwares comerciais, porque não tem o incentivo econômico por trás, mas a comunidade quando se organiza é capaz de produzir coisas incríveis. Então, acho que o, pra mim, o grande barato do open source é justamente essa pegada, né, de algo construído pela comunidade para a comunidade. Essa é a filosofia do R, essa é a filosofia do Python, essa é a filosofia do QGIS e de muitos outros softwares que a gente vai usando. Então, eu sempre pautei o meu desenvolvimento por isso, porque foi muito útil para mim, Fernando, eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje se não tivessem esses projetos para trás. Então, a minha forma de contribuir é assim, né, eu tentando pegar um pouco desse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da minha caminhada e tentar compartilhar isso com outras pessoas. Então, quando eu coloco um vídeo, eu não quero ensinar só, eu quero passar como eu consegui aprender. Eu entrei no R de terceira. Então, eu tentei uma vez desistir, tentei a segunda, desistir, aí na terceira eu falei assim, não, cara, agora vai. E aí, de terceira, eu vou ver BA dentro do Excel. Eu acho que isso é a grande dificuldade de começar algo novo, acho que é muito esse sentimento, que é assim, eu tinha que fazer uma determinada análise, eu queria fazer no R, aí eu começava, primeira código, dava um erro, aí era meia hora para eu conseguir resolver aquele erro. Aí, beleza, resolvia, ia para o próximo, a linha dava outro erro, mais meia hora. E nisso, passava o dia e eu não tinha resolvido o meu problema. Eu ia para o Excel, eu resolvi em dois minutos. Então, a minha barreira sempre era essa, sabe, eu queria começar, mas eu sabia fazer de uma forma que era muito mais rápido para mim. e até que por isso que eu aprendi, só quando eu bati o pé e falo assim, não, vai ter que ser o R, não tem jeito. Eu sei fazer no Excel, mas eu não quero fazer, eu vou falar de R. Aí, o bacana é, a primeira vez você vai levar um dia inteiro, a segunda, você vai levar duas horas, a terceira, você faz em dois minutos, porque é a curva. Então, esse é o problema. Então, os meus vídeos, a minha tentativa sempre foi de suavizar essa curva. foi o que eu penei lá atrás para passar um dia e conseguir fazer a análise, como que eu consigo tentar passar isso para outra pessoa para que ela não leve esses dias que eu levei, que ela consiga fazer talvez em duas horas, que já é um bom começo. Então, começa assim a ideia. E aí, começo numa plataforma de cursos online, a primeira tentativa minha de compartilhar esse aprendizado da programação científica, em R, acho que esse é um detalhe, é uma programação científica. Não é programar para fazer acender luzinha, não é programar para fazer o carrinho bater na parede e voltar. É uma programação para a ciência, para a produção de ciência. Esse é o foco do conteúdo produzido lá no meu canal. Eu começo, então, a distribuir isso por um curso e o curso começa a bombar. Sem a menor intenção, as pessoas começam a acessar, começam a assistir, avaliar bem e vai. Aí, um dia, esse curso, essa plataforma, entra em contato comigo dizendo que eu tinha que tornar meu curso pago, porque eles estavam mudando a política no Brasil e essa plataforma agora, nenhum curso mais ia poder ser gratuito. Aí, eu falo assim, eu mando um e-mail para o professor, não vou transformar o meu curso pago, se vocês quiserem, tem que manter assim. Aí, o CEO deles lá entra em contato comigo, pedindo a reunião. Aí, eu sento com ele e falo assim, olha, na época, eu sou um doutorando de uma escola pública, eu sou um... Minha formação toda vem de escola pública, assim, na formação profissional, de universidades federais. Eu produzi esse material recebendo dinheiro do Brasil, da sociedade brasileira, minha bolsa, meu PIBIC, tudo foi fruto do investimento da sociedade em mim. Eu não acho justo que eu pegue esse conhecimento que eu aprendi financiado pelos meus colegas, cidadãos, e transformar ele num algo pago. Eu não quero esse dinheiro, eu não preciso dele. Eu quero que ele seja gratuito. Aí, o cara me ouve e fala assim, nossa, muito bonito a sua história, mas a política da empresa é assim. Aí, eu vou lá e deletei o curso. Ué, não tem o que fazer. Aí, eu falei assim, cara, mas esse vídeo está todo aqui. Não vou perder ele. Mandei tudo para o YouTube. Então, assim, foi aí que eu começo a montar outros conteúdos no YouTube justamente por causa disso. Eu falei assim, olha, hoje é a forma mais democrática que eu tenho de colocar esse conteúdo que foi investido em mim para outras pessoas poderem usar. Então, entra muito nesse movimento do compartilhar, do realmente a gente poder retribuir de certa forma aquilo que a gente recebeu de forma indireta da sociedade. É um grãozinho, né, Fernando? Mas uma pessoa que entra em contato comigo e fala assim, poxa, eu vi seu curso e comecei a usar o R. Eu já fico muito feliz, cara, né, porque é uma pessoa que a gente foi agente de mudança, né? Eu usava o R, eu vi seu curso e comecei a entender o que eu fazia. Mas é muito bom mesmo, galera, vale a pena conferir. E tem muitas outras coisas, né, a gente está falando de uma questão mais pontual, mas tem muitas coisas bacanas que o Eric produz lá. E Eric, poxa, assim, eu só posso agradecer enormemente, né, a sua disposição de sentar aqui e a generosidade de compartilhar a sua jornada com a gente. São caras extremamente diferenciados, né? E a nossa ideia é essa, é mostrar como diferentes perfis, diferentes pessoas contribuem com a conservação de maneiras diferentes. e estamos todos buscando, né, uma meta em comum. E, poxa, admiro demais o seu trabalho, cara, e agradeço enormemente, né, pela sua didática, pelo seu conhecimento e pela habilidade de distribuir isso, né, com tanta generosidade para todos nós. Valeu, Fernando. É um prazer imenso mesmo poder compartilhar um pouco dessa trajetória. Eu confesso que lá atrás, né, quando você fez o convite, eu pensei assim, caramba, mas o podcast é super voltado para a conservação. E eu não sei se eu sou uma pessoa da conservação clássica, né, pra gente, né, como a gente falou lá atrás, a conservação, ela vem por meio do manejo, ela vem por meio do uso sustentável, né, da valorizar o recurso natural através da sua utilidade. Mas, assim, foi muito legal, Fernando, eu agradeço muito a gente poder mostrar um pouco desse trabalho. Eu tenho muito essa coisa do... eu vejo oportunidade em tudo, Fernando. Às vezes, eu tento muito. E claro que eu falho pra caramba, né, mas eu tento. Então, por exemplo, um dia eu ouvi um podcast daqui de vocês falando da Serra da Canastra. Aí, um dia, por acaso, eu encontrei uma pessoa que faz, entrando em biologia, que gostaria de desenvolver um projeto na Serra da Canastra. e aí eu recebo no meu e-mail uma chamada de um financiamento americano para projetos de conservação e educação ambiental. Eu falei, cara, eu vou juntar essas pessoas. Aí, mandei o e-mail pro pesquisador da Serra da Canastra, mandei o e-mail pra essa aluna, mandei e falei, vamos fazer um projeto e mandar pra essa chamada? Vamos. O que eu tenho a ver com o lobo guará? Nada. Mas, cara, só de poder juntar essas pessoas e eu estar ali participando, de alguma forma, na análise, no monitoramento, já me ganha o... Sabe, assim, eu acho que essa... Eu já fico muito feliz de poder contribuir. Eu acho que esse... Como professor, eu vejo muito esse papel em mim. Eu vejo os meus alunos, de certa forma, o meu papel é tentar contribuir na realização dos sonhos deles. Então, eu sempre pergunto pra quem vai trabalhar comigo, qual que é o seu sonho? Pra onde que você vai? Qual o seu destino? Porque o meu papel é esse, é tentar ajudar, é fazer, é conectar, é fazer aquela pessoa encontrar um caminho que ela vai trilhar, mas que eu possa contribuir nessa caminhada. Assim como eu tive essas pessoas atrás, né, na minha vida, que fizeram por mim esse tipo de facilitação. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu sempre gosto muito disso, da gente conectar saberes, conectar iniciativas e juntos a gente poder fazer muito mais, né? A gente, às vezes, alguém que nunca pensou que o LiDAR podia ser usado pra monitorar habitat, sei lá, por que não tentar fazer um trabalho desse? Por que não tentar juntar esses dois mundos do monitoramento, do censureamento remoto com aquela coleta clássica de campo, né? Então, é isso, acho que essa conexão é muito gostosa e eu acho que o seu podcast é muito isso e eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje com você. Boa, eu fiquei sem saber até o que falar agora. Mas sensacional, que conservação é sobre isso, né, cara? Às vezes o pessoal associa muito a um tipo de ação, um tipo de coisa, mas é isso que eu vivo insistindo, a conservação ela é multidisciplinar, ela exige diferentes perfis, diferentes atores e perfis que muitas vezes a gente não associa ao que, como você falou, né, a conservação clássica. Mas, cara, o trabalho que você faz sem dúvida, né, está diretamente, intrinsecamente contribuindo para a conservação da biodiversidade. E é isso, galera. Lembrem-se sempre disso, outro dia eu estava conversando com a galera, eu falei, cara, você ouve esse podcast há três anos, você não entendeu essa parte da multidisciplinaridade, não, a gente está fazendo alguma coisa errada. Mas seguimos então, Eric, muitíssimo obrigado, cara. Valeu, um abraço, gente, brigadão. Obrigado!